Olá, muito bem-vindo ao podcast da WeBelieve, a empresa que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. No nosso podcast, a gente fala muito sobre lucratividade, sobre negócios. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E temos aqui dois convidados aqui. Então, vamos começar aqui pelas damas. Olá, eu sou a Natânia. Sócio e fundadora do Folipro. Olá, eu sou o Gutenberg. Também sou sócio e fundador do Folipro. Folipro. Explica primeiro o que é Folipro. Então, Folipro, ele é um serum. Na verdade, ele é uma marca. O que é um serum? Um serum. Vamos começar devagarzinho. E até pouco tempo atrás, lavava o cabelo com sabão de cocô. Entendeu? Ele é como se fosse um leve creme. Um creminho bem leve. Renata, com certeza, vai saber. É um creme bem leve que vai tratar toda a foliculite que as mulheres têm. E o que é a foliculite? Aquelas temidas bolinhas no bumbum. A mulher se depila, surge um monte de bolinhas, tanto na virilha, na axila, irritação. É na barba. O homem é na barba. Doceira, arde. E fica o quê? Fica manchado. Então, tem muitas mulheres que têm muita vergonha de não usar biquíni. As pessoas não usam biquíni, não usam roupa curta, não usam blusa sem manga, porque têm vergonha das manchas na axila, das manchas na virilha, das manchas no bumbum e dessas bolinhas que se chamam foliculite. E o Folipro, ele surgiu para resolver esse problema. Peraí, mas isso é um problema global. Todas as mulheres do mundo têm esse problema. Todo mundo tem, né? Porque os homens também. Se você faz barba, você tem que fazer camaca. Na verdade, incomoda muito mais as mulheres, porque na mulher costuma acontecer no bumbum, que a mulher coloca a calça jeans, fica o dia inteiro com aquela roupa apertada, a virilha, a mulher faz depilação com lâmina, com cera, enfim, qualquer método de depilação. O homem é mais na barba. O homem é mais na barba. Mas tem homem que tem no corpo todo também, acontece. É muito mais frequente nas mulheres, mas também tem nos homens. E ele surgiu para isso, para eliminar essa foliculite. E clarear as manchas, né? Para evitar que ela volte a acontecer. Então, a mulher pode se depilar sem sofrer. E para clarear as manchas escuras, que tanto causa essa vergonha, né? Essa baixa autoestima nas mulheres. A gente chama liberdade, então. Porque só tem que se livrar das manchas, gente. Exatamente. E aí veio junto, né? Depois veio, primeiro veio o cero, que é esse creme, que faz tudo isso. E o nosso esfoliante. Porque a mulher precisa esfoliar sua pele para poder evitar que tenha pelo encravado, que tenha foliculite. Quer dizer, vocês são uma empresa completamente especializada em um desafio, um problema específico, que é foliculite. Foliculite e as manchas. E as manchas. As manchas. Foliprova é para resolver combater os dois. Entendi, muito bom. Então, a empresa de vocês vende esses produtos para combater foliculite e as manchas. Isso. Tá bom. E quanto tempo vocês têm a empresa? Ah, vai fazer... Vai ficar meio de três anos. A empresa já tem mais de três anos, mas a marca começou no início de 2021, tem dois anos e meio. Começou bem na pandemia ali, naquela loucura de pandemia. A gente, vamos criar uma marca, né? É. Vamos aqui. Entendi. Na pandemia. Foi no início da pandemia. E assim, a gente tem muito, muito orgulho do produto, porque a gente recebe relatos incríveis. Quase toda semana, quase todo dia, a gente recebe depoimentos de clientes falando, olha, eu já usei de tudo e nada nunca funcionou. Mas só o produto de vocês que resolvemos o problema. Deixa eu abrir ele, pega lá. E aí também, que relatinho, né? Deixa eu até mostrar para você, Conrado. Então, a gente tem a... Tem aquelas mentorias contigo? É. Aí, tu que é um serum? Um serum? O que é um serum? Tá bom. Isso aqui é um serum? É, isso é um serum. Abre aí. Pode abrir. Agora vai. Agora vai. É, agora vai. Agora vai. Porque realmente... Tá vendo, eu estou aqui com um, uma bisnaga aqui da Folha Pro, serum clareador corporal, auxilia na redução da acne corporal, clareia áreas escurecidas, uniformiza o tom da pele, previne e reduz pelos encravados, alivia desconforto pós-depilação. Tudo isso aí. Muito legal. Muito legal. Adorei, adorei a embalagem também, gente. Deixa eu ver. É, uma vibe preta, dourada, marca branca. A gente chega nessa embalagem, a gente foi... Tá bom. Tá parecendo um merchan, mas não é não, né, pessoal? Só pra... A gente tá só conhecendo a marca também. Daqui a pouco eu vou falar, vamos falar de Giza Boa, vamos falar de TechPix, né? Daqui a pouco... Entendi. Não, não é nenhum merchan, não. Tá bom, entendi. Então, esse é o produto, ok. Vocês começaram há dois anos e meio com o produto e começaram a vender. Só que você... Da onde que saiu a ideia? Me conta um pouquinho da história. Nossa, começa até antes, né? Começou na pandemia, que eu tinha uma empresa de marketing digital também, uma agência. E quando começou a pandemia, eu perdi alguns contratos. E aí, perdi o contrato, a empresa fechou. E aí, eu... Né, a gente... Ela era militar. Eu era militar. Carreira. Era sargento da aeronáutica. Estabilizada. Ela ficava também muito tempo em casa. Sei exatamente como é, porque eu também fui da aeronáutica. Não, eu também fui. Também fui. E aí, a gente em casa, a gente... Ela estava muito satisfeita com a carreira, também com vontade de sair. A gente começou a morar juntos, na verdade, nessa época, né? E a gente já estava com o intento, assim, cara, vamos fazer algo nosso, né? Porque a gente é uma empresa de... A gente pensou, cara, vamos fazer alguma coisa nossa, juntos... Que a empresa fique em casa. Tudo fica em casa. Tudo com a gente. E aí, a gente começou a procurar problemas. É. Para resolver. Olha que legal. Espera aí. Isso é uma frase importante. A gente queria montar uma empresa e aí a gente começou a procurar problemas para resolver. Excelente. Então, cara, isso aqui é muito importante. Tem muito empresário que ele pensa o seguinte. Bom, eu trabalhei a vida inteira com iluminação. Vou abrir uma empresa de iluminação. Não, não é esse o raciocínio correto. O raciocínio correto é qual é o problema que existe naquilo que eu sei, ou até naquilo que eu não sei, mas que eu posso aprender. Porque uma empresa é uma coisa, uma instituição social que a gente queria para resolver um problema. É, o problema é o problema que não falta para ser resolvido aí. Exatamente. O que falta é dinheiro. Dinheiro que não pode acabar. Visão empreendedora, iniciativas. Agora, resolver o problema aí é o que mais tem para ser resolvido. Exatamente. E a gente fez, eu fiz na época, a gente não sabia muito para qual lado ir. Aí a gente já fez. E a gente começou a pensar num produto que tinha só nos Estados Unidos, que era de cabelo, inclusive. Era uma outra ideia. E a gente já chegou a trazer... Só que primeiro você tinha que pegar o cabelo, que não é humano, né? Aquele cabelo artificial e cortar em tamanhos minúsculos. Era um produto que até hoje não existe no Brasil. Eu não sei como está o sucesso dele lá fora, mas ele estava fazendo muito sucesso lá fora, que ele era tipo uma maquiagem capilar para homem, que ele tem fibras bem pequenininhas de cabelo, que o homem joga lá no cabelo e disfarça. Tipo, está com uma entrada aqui, tu joga aqui, depois acerta ele e fica. Esconde. Até então a gente estava investindo isso. A ideia é quando a gente começou. É como se fosse uma micro pigmentação. É uma maquiagem capilar. Uma maquiagem. O cara vai lavar o cabelo, a mulher vai lavar o cabelo e vai sair. Só que é que cortar no tamanho muito minúsculo. A gente chegou a vir para São Paulo, que a gente é do Rio de Janeiro, mora no Rio. Compramos o cabelo, trouxemos para o Rio de São Paulo no carro, atrás de máquina para cortar aquilo. Só que nunca achamos uma máquina que conseguisse aquilo. Trazer o resultado que a gente precisava. Exatamente. E aí eu falei que não vai dar certo. Ele chegou a montar uma máquina do zero. Só para ter uma... A gente... Quando a gente definiu que a gente abriu a empresa, a gente abriu a empresa. E aí foi isso. A gente começou a investir nessa ideia. E era só essa ideia, só essa ideia. Só que... A gente ficou acho que uns três meses só pensando nisso. Botando toda a energia nossa nisso. Só que não estava girando, não estava girando, não estava desgirando. E aí a gente... Assim, para o produto nascer. Não era nem... A gente nem chegou na parte de vender o produto. Só tentando criá-lo. Para ele nascer. Existir. E aí a gente falou, cara, vamos ver uma coisa que seja mais fácil. Paralelo a isso. Porque está muito difícil. Paralelo a isso, por sorte. Antes, né? Junto na época que começou a ideia do cabelo, eu estava pesquisando, cara, quais são as dores das mulheres. E aí eu fui no Google, fui pesquisando, pesquisando. Eu listei as dez maiores dores das mulheres. Primeiro, emagrecimento. Eu lembro até hoje da lista. Segundo, estria, celulite, que empatava ali. Terceiro, foliculite. Aí eu, opa, como assim? E uma dor super específica. Super específica, é. E até uma dor que você tinha. E eu tinha, eu já tive, já sofri. Também toda vez que eu me depilava, ficava com a pele muito irritada. E aí... Ela passava por isso. Passava por isso. Porque você nem usava produto, não tem. Eu ia para a lâmina, tinha irritação. Eu ia para a cera, irritação. Não tinha muito o que fazer. Você fazia o quê? Ah, eu sei que eu vou me... A mulher já tem esse pensamento. Eu sei que eu vou me depilar, minha pele vai ficar irritada por uns dois, três dias. E é isso, Brasil. Ou eu me depilo e fico irritada, ou eu não me depilo. A gente que usa talco, para beber, mas nada assim que realmente resolva. Uma receita caseira ali, um limão. Na verdade, todo mundo passou por isso. Eu me lembro desse, desse, desse pensamento também. Exatamente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos lá. Aí eu fui pesquisar. Espera aí. Emagrecimento tem muito produto no mercado. Aí a gente vai ter mais um. Estre, celulite, nem se fala. Muito concorrido. Aí foliculite. Não tinha nenhum produto. Não, na verdade tinha. Tinha um produto. Tinha um produto aqui que ele era importado. E aí o que aconteceu? A gente estava apanhando muito para desenvolver esse outro produto do cabelo. Quando a gente viu essa oportunidade, esse mercado, a gente falou, a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte, não vamos inventar a roda não, vamos fazer o mais fácil. Vamos chegar no cara e comprar para virar um revendedor dele. Só que, assim, a gente tentou em contato, não teve uma negociação legal com eles e tal. E aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, já que a gente estava querendo criar um produto para o cabelo, vamos desenvolver o nosso produto para foliculite também, já que está muito difícil. E aí o que aconteceu? Eu lembro que quando a gente começou a pesquisar as dores, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, de dados. Eu fui e entrei naquele, no Google, no Google Trends, que você vê as tendências de pesquisa passada, como que está o ritmo das pesquisas. E aí eu lembro que quando você pesquisava estria, aí tinha um nível das pesquisas lá. Quando eu fiz comparações com celulite, a curva dela estava bem parecida. E quando eu joguei foliculite para comparar com essas duas dores, o mercado é enorme. Quando eu joguei para pesquisar o termo foliculite, eu vi que a quantidade de pesquisa estava um pouquinho abaixo desses dois. E aí eu falei, cara, só tem um produto aqui no Brasil que faz isso. E para você comprar, é difícil? O mercado endereçável é gigante. Exatamente. Você, eu tentando negociar com o cara, não conseguia, era muita... Era por isso que a gente não ia ter um lucro tão grande. É. E era um produto americano que revendia no Brasil. Só isso que existia para foliculite na época, conhecido, entre as, por assim. Aí quando a gente viu a oportunidade, a gente falou, cara, não vai ser uma ideia louca, não. Aí tem pesquisa, tem demanda. Eu testei, assim, funciona, só que era um produto, ele é meio líquido. E ele arde em contato com a pele, porque tem muito álcool na fórmula. E o cheiro era desagradável. E aí eu peguei e mandei, comecei a pesquisar fábricas de terceirização de cosméticos. Mas antes disso, mas antes disso, o que aconteceu? A gente, antes da gente comprar, a gente, foi até eu. Eu entrei na Amazon, que também foi uma outra pesquisa que eu fui fazer, com relação, quais os... Tudo bem, eu encontrei o mercado. Fui procurar, pesquisar o que tem no mercado, já que aqui não tinha, vamos procurar referências lá fora. Eu entrei na Amazon.com, não foi nem a .com.br. E aí eu comecei a procurar esses produtos. Aí eu encontrei esse produto lá. Eu vi que a nota dele lá era bem alta. Tinha muita avaliação. Muita avaliação positiva. Aí eu entrei nas estrelas lá, pra ver a avaliação lá na parte detalhada. Eu fui calcular o NPS do produto. Aí eu vi, cara, um NPS alto, então é um produto... Mesmo ardendo. Mesmo, então... E fedendo. Mesmo ardendo e fedendo. E aí o que aconteceu? Aí eu fui... E tirar o ardor, e tirar o fedido, acabou. Então, não. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu lembro que até a gente virou a madrugada fazendo isso. Sem vontade nenhuma de dormir, porque a gente ficava tão doido assim. Achei, né? É, achei, achei. E muita gente na Amazon elogia. Nossa, funciona maravilhoso. Aí a gente planejou. A gente planejou. A gente pegou... Que na Amazon, as estrelas eram de 1 a 5. Então, o 5 é positivo, o 4 é neutro, e o 3, 2, 1 é o detrator. Aí a gente procurou... Aí a gente analisou o que tinha em comum nas notas 5. Aí a gente viu. Todo mundo elogiando que ele funcionava. Que o resultado era bom. Aí a gente foi ver que tá. E por que o NPS dele não é tão bom assim? Vamos ver o que tem de ruim. Aí a gente foi ver o que tinha em comum na estrela, duas estrelas e três estrelas. Foi exatamente o que a gente imaginava. Todo mundo falando a mesma coisa. Ard e Fed. Ard e Fed. Ard e Fed. A gente falou, cara, vamos pegar ele como uma das referências. Que foi isso. Não foi só ele a referência. A gente pegou umas outras referências lá. E vamos tirar essa ardência e esse fedor. Então, o que a gente vai fazer? Um cremezinho. Cheiroso. Que seja fácil de espalhar, de usar. E agradável. Aí a gente procura em várias fábricas. questões de vantagens do produto, que já resolve o problema. Questões de desvantagem do produto. E criar um produto que tenha a vantagem e não tenha a desvantagem. Exato. E coincidiu muito. E aí eu tenho outras duas observações além disso. Que é uma coisa que a gente acaba escutando em alguns momentos. Que de repente você tá trabalhando ali. Você na sua agência. Você na sua carreira militar. Mais do mesmo, todo dia. Não que não tá ok. Tá legal. Mas você começa a sentir. Não é isso. Não é isso. Tem alguma outra coisa pra fazer. É como se fosse um chamado. E você começa a buscar. Isso. Na verdade foi porque a carreira militar, ela limita muito. É uma carreira fixa. Que você não tem chance de crescer. Eu teria a minha promoção a cada sete anos. Inclusive o tempo aumentou recentemente. E aí eu terminaria a minha vida como suboficial. Ganhando aquele salário X. Tipo assim. Quanto eu ia ganhar durante a minha vida já estava determinado. Não importava o que você fizesse. Não. Exatamente. Aquela sua carreira. Eu nunca entrei na carreira militar querendo ser militar. Quando eu era início da adolescência. Eu falava assim. Não. Eu vou entrar na carreira militar pra fazer a minha faculdade. Vou me formar. E depois vou fazer um outro concurso que me dê mais. Que eu ganho mais. Porque eu não quero ser militar pra vida inteira. Eu sempre falava isso. E durante a formação. Minha formação. Durante a formação militar. Todo mundo lá. Com o pessoal da turma. Eu falava. Eu não vou chegar a ser dois S. Porque a gente se forma três S. Terceiro sargento. Vai a do segundo sargento. Primeiro sargento. Suboficial. Acabou a carreira. E eu sempre falava. Antes de me formar. Eu não vou chegar a segundo sargento. Eu não vou ser segundo sargento. A palavra tem poder. Exatamente. A palavra tem poder. Escolheu ali. A formação dele. O que mais na minha cabeça. Não era pro empreendedorismo que eu ia. Era pra um outro concurso de nível superior. Ganhando mais. E aí eu cheguei a me formar na faculdade. Na faculdade pública e tal. Tudo bem. Só que ele saiu da carreira militar. E começou a empreender antes. E aí ele começou a me mostrar. Olha só esse mundo aqui. Que você ganha. Não tem teto. Não tem limite. Quanto mais trabalha, mais você ganha. Interessante. Aí foi quando eu comecei a abandonar a carreira. A ideia de outro concurso. Então vamos empreender. E aí aconteceu que eu realmente não cheguei a 2S. Não cheguei a 2S. Que eu no caso assim. Só queria perguntar o segundo ponto que eu vi na história de vocês. É que vocês geraram uma comunicação forte entre vocês. Decidiram juntos empreender. E aí funciona. Porque cada um começa a pesquisar algo na sua área de expertise. Sim. Então você vai lá e olha o que está acontecendo no Google Trends. Você vai lá e olha como que funciona isso para distribuir. Você já está olhando como que vai fabricar. Como que você vai terceirizar a produção. E aí não tem como não dar certo. Nada vence uma família unida. Nada vence uma família unida. É isso aí. Eu no caso, eu fui militar. Mas eu não fui assim de carreira não. Eu queria muito. Eu fiz o ensino médio na IPK. Que é a escola preparatória de calete do ar. Que era para ser veadu. Esse era o meu sonho. Só que eu não consegui ir para... Eu me formei lá, mas eu não consegui ir para a faculdade. Deixa eu contar um negócio aqui. Tem muitos amigos que estudam na IPK. E aí você deve lembrar dessa história. Eu tenho um amigo meu que chegou para mim. E lá na IPK, que fica em Barbacena. Tem lá os bailinhos de Barbacena. Tem lá os clubes e tal. E aí quando... Há um amigo meu contando isso. Quando a menina chegava e falava... Ah, você faz a casa? Eu estudo na IPK. Ah, o que quer dizer IPK? Escola de pilotos de caça, ataque e reconhecimento. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, né? Nossa, é isso, né? É isso aí. É, tem que fazer aquele mistério. Para poder conquistar, né? É isso aí. Escola de piloto de caça, ataque e reconhecimento. Nunca mais esqueci disso. Mas foi isso. Aí eu, na hora que eu me informei em terceiro ano que eu ia para a AFA, que é onde eu ia virar piloto, me formar como piloto, aí eu não fui por conta de problema de saúde. E aí, bem, assim, eu cheguei a passar três vezes para a AFA. Três vezes. E todas eu reprovei pelo mesmo problema de saúde. Aí eu falei, não é para mim. Aí eu fui para a Marinha. Fui para... Uma loucura. Aí eu fui para a Marinha. Fui para a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Que eu falei, cara, já que eu não vou ser piloto de avião, então eu vou ser piloto de navio. Aí, pô, o salário era bom, muito bom. Aí eu falei, é isso. Só que, entrando lá, aí no decorrer de lá, eu comecei a ver que essa ideia de trabalhar embarcado não era para mim. Aí lá dentro eu comecei já a empreender com coisas pequenas. E aí, quando eu me formei, aí que ficava bem com o tempo vago, aí fui me empenhando. No início, os pais já ficavam malucos, né? Porque, assim, eles tinham que fazer um ano embarcado para conseguir o diploma e realmente ter um diploma. Só que durante esse um ano, ele falou, não, não vou mais embarcar. Ele começou a abrir uma empresa que deu certo. É, eu fui... É, que assim, a EFON, você fica três anos estudando como militar e o teu quarto ano é o quarto ano que é um ano prático, que é você embarcando. Só que tem pessoas que fizeram um ano embarcado direto. Entrou no navio e saiu daqui no navio um ano depois. Mas não demora um ano, porque você fica um mês, aí desembarca, fica um mês em casa e fica nessa escala para aguentar aquela... E aí, um ano, acaba havendo dois, até mais tempo. E aí, nessa eu falei, cara, não estou a fim disso aí não. Tanto que eu só fiz cinco meses de embarque, só que eu não embarquei assim de navegar. De navegar, mas eu estava indo num navio que ficava atracado. Fiquei cinco meses e eu falei, cara, vou embora, não quero saber isso não. Aí... As páginas já ficaram mortes na época, mas ele já começou a ganhar dinheiro realmente com as empresas, daí começou a empreender. É, na época eu tinha aberto uma empresa. Ela de que, a empresa? Também de marketing digital. Marketing digital. A imagência. E aí, pô, aí na época aconteceu. Quando eu me formasse, que ia demorar um tempo, mais de um ano que ia demorar, eu ia ganhar um salário lá. De 10, 12 mil, assim, que era o salário que começava. Só que naquela época eu já estava ganhando isso. Aí eu falei, pô, cara, se eu me empenhar mais aqui eu vou ganhar muito mais. Eu não vou. Porque esses embarques, assim, eram um... Você ganharia no máximo uma bolsa ali de 800, 1000 reais. Aí eu falei, pô, eu não vou, não vou. Não vou. E aí eu falei, não, já estou ganhando isso, não vou, vou me empenhar mais. E aí foi o que aconteceu. E aí ficou algumas coisas que começaram a mostrar aí esse universo de empreender. É. E aí, voltando lá na época, né, a gente estava com o cabelo aqui não dando certo. A gente, eu mandei a fórmula do produto que a gente se inspirou ali, dos produtos que a gente se inspirou. Sim, a gente mandou, a gente pegou umas cinco referências. Mas cinco referências para as fábricas de terceirização. E aí... Mostrou o projeto. Mostrou o projeto, que seria o produto que eu queria trocar naquele produto, que eu queria do produto. Olha, eu quero que seja um sérum. Por que sérum e não creme? Porque a mulher já tem a ideia de que o sérum, ele absorve mais rápido, ele é mais leve na pele, não tem aquela coisa pesada. O sérum é um creme. É um creme levinho. Entendi. É uma... Entendi. É uma categoria de creme. É um tipo de creme. Entendi. Porque tem aquele creme que a gente... Eu tô aqui como representante dos homens que não entendem absolutamente nada disso. Eu tive que estudar. Pra aprender, eu tive que estudar. Aqui a gente tem aquela... Olha, ele é uma... Não é ruim. Ele é bem levinho, tá vendo? Entendi. Pode passar. Passa aí. Porque a gente tem aquela ideia de creme hidratante, que é grosso, pesado. Passa no grosso mesmo aqui. Aí, já vai amenizar. Você vê que ele... Tá ganhando a... Cuidado, né? Vai amenizar. Entendi. O sérum é um creme... Bem suave. O creme é... O creme é... Chegando o braço da Cláudia. Creme é um produto que é, vamos dizer assim, ele é mais pesado. O sérum é mais leve. E a mulher já tem essa ideia de que o sérum, quando você passa na pele, absorve rápido, não fica com a coisa grudenta. E é mais fácil, né? Não fica suando o creme, né? E aí não tava dando certo o cabelo. Mandei pras fábricas. Uma fábrica... Entendi. E tem um cheirinho maravilhoso. É o cheiro da Cláudia. É o cheiro maravilhoso. Não, a gente recebe muito relato. Era isso. A gente recebe muito relato que as mulheres dão pros maridos usarem, que gostam de ver o marido com aquele cheiro do produto. Cheirando o produto assim, né? Quando ele faz a barba e tem que passar aqui no pescoço, aí é o meu marido com esse cheiro. É, a gente tem cheiro de pós-barba, né? Exato, exato. É uma coisa que arde. E os homens usam com pós-barba. Porque pós-barba é só cheiro de merda. É, é isso aí. E foi muito engraçado que o produto ficou pronto, a fábrica me ligou e falou, não, tá pronto, vocês querem receber pra ver, pra ver como ficou, pra testar, porque você tem que ver se tá funcionando. E aí foi na época que a gente tava quebrando a cabeça ali com o cabelo. Com o cabelo. E aí ele virou pra mim e falou assim, ah, não, deixa pra lá. Ah, vamos focar aqui no cabelo. Mas eu falei isso porque a questão... Porque o objetivo era o cabelo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio teimoso. E aí eu tava muito apaixonado pela ideia. Do cabelo, é? É, tava muito apaixonado. Aí eu falei, cara, isso aí vai sair. Gente, tem tanta missão aqui no que eles tão falando. É. Só que aí eu falei, não, não puxa nada. Eu falei, não, isso aí vai sair, vai sair. Aí a gente recebeu um e-mail que uma fábrica... A mulher sempre chegando e falando, será? Aí a fábrica mandou e-mail dizendo... Será que não vale a pena testar? Tá feito. Aí ela falou, tá pronto, pode mandar pra vocês. Aí eu falei, não, ignora esse e-mail aí. Não é, deixa pra lá. Isso aqui vai sair. Aí a fábrica chegou e falou, será? Aí ela falou, não custa nada e tal. Por que não? Aí eu falei, ah, então tá bom, então. Aí chegou, eu dei pra uma amiga, né, do quartel que sofre com foliculite, só que ela sofre muito mais que eu. Então eu falei, se isso funcionar pra ela, ótimo. Eu fiquei com um pouquinho e dei pra ela o restante. Ela usou, eu falei, amiga, você não tá sendo cobaia, tá? Porque a fábrica fez, bonitinho, não tem nada. Não tem todos os testes, hein? Aí ela, não, vou testar. Aí ela foi, começou a usar, tá dando super certo. Aí o marido dela, né, que também é nossa amiga, falou assim, será que funciona mesmo? Mas ele tem muito na barba foliculite, toda vez que ele faz a barba, ele sofre com foliculite. Cabelo, no cabelo, que ele raspa o cabelo. E também no cabelo, que ele é careca. Ele é careca, raspa o cabelo. Aí ele passou, e aí com 24 horas, assim, ele fez a barba, tirou uma foto com a pele toda empolada aqui, irritada, vermelha. Ele passou, 24 horas depois, já mais nada. Aí eu falei, Gutenberg, funciona? É, aí a gente que isso... Funciona, aí foi quando a gente já tava desistindo da ideia do cabelo, tava quebrando a cabeça e nada, eu falei assim, cara, funciona, vamos pra isso aqui, já tá pronto o produto. E aí ela usou, gostou, o marido dela também, eu também, e ele também foi testar. E a gente, cara, vamos dar pra mais pessoas. A gente deu pra vários amigos. É, a gente começou a dar pra mais pessoas testarem. Pra puta prima. E todo mundo falou, não, funcionou. Até quem, até na espinha mesmo, de rosto, assim, né, espinha mesmo, acne, começou a funcionar. E assim, cara, a gente tem um produto aqui que funciona, a gente vai tentar quebrar a cabeça com o cabelo. Aí depois a gente começou a fazer mais testes, assim, pedir pra fazer, passar mais tempo testando o produto, porque a gente também queria clarear manchas. É. Porque a gente vê aqui, por exemplo, você fica com espinha, acne, aí deixa essas manchas. Vamos clarear essa mancha aí também. E aí a gente viu que as manchas começaram a clarear, todo mundo elogiando, aí eu falei, pô... Tá feito, tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Aí o pré-quilo. Achan, bingo! Aí foi quando a gente falou assim, não, agora, então vamos pra esse caminho aqui. Aí você é espaçado a fase 1, que é definir o produto. Isso. Bom, existe mercado, existe a dor, faz zero, na verdade, faz zero. Faz zero, faz zero. E quanto demorou esse período? Ah, acho que deve ter sido uns 5 a 6 meses por aí, porque demora pro pessoal testar, né, a fábrica fazer testes. Não, isso depois que vocês acharam a foliculite. Isso. Porque antes disso tem mais um tempo testando outras coisas e pensando. Não, é, exatamente. Entre pesquisar e lançar no mercado, foi quanto tempo? Ah, foi 9 meses. 9 meses. Quase de um ano. Quase de um ano. É, de gestação. Quase de um ano. É. Exatamente. É, o pessoal, pra quem tá escutando a gente entender que não é, veio a ideia... Não vai rápido não. Não vai, não vai. Existe um processo de amadurecimento dessa ideia. E aí assim, a fase zero, que é aí que o jogo vai começar, que é pra fazer vender. É, vender um produto não significa... Sucesso. Sucesso é dinheiro, significa que você tem um produto. Exatamente. Só isso. Tanto que a gente fez assim, a sorte, assim, a gente tem que começar com o pedido pequeno, né? Aí a gente falou lá, qual vai ser o nome? Aí vai pesquisando aqui, aí vão montar a embalagem e tudo mais. E aí a gente fez um pedido de 600 unidades pra fábrica. Que é um lote bem pequeno. Mínimo. Mínimo. Pra fábrica é... Pra fábrica é nada. Tem fábrica que nem entrega. Nem entrega. Acima de 5 mil. Exatamente. Não, a gente negociando muito com eles. Exato. Cara, o mínimo possível. O mínimo, mil. Não, não, não dá, não dá. Porque... Aí 600. Só até comentando, porque quando a gente definiu que é... Vamos abrir uma empresa e tal, eu lembro que eu coloquei, eu peguei 50 mil e eu botei. Eu falei, cara, eu vou fazer 50 mil e dá certo. Com essa ideia do cabelo, que era o grande sonho, que eu tava apaixonado, aí é o problema da paixão. Foram 35 mil que foi por lixo. Foi embora. Foi por lixo. Aí a gente já tinha gasto por volta de 25 mil ali pra abrir empresa, burocracia, taxa, essas coisas assim. Restou 10 mil. A gente falou, cara... Tem que ter 10 mil aqui pra fazer... É. E assim, a gente falou, cara, mil. Aí a gente negociando, negociando. E aí conseguimos ali um pedido de 600 que foi o pedido mínimo ali. Mínimo, mínimo. É. E a gente não tinha nem dinheiro direito pra investir em marketing. A gente tinha o cartão de crédito. É. Era isso. Eu quero fazer uma outra observação aqui que foi muito inteligente que vocês fizeram. É que ter um teto do risco. Ou seja, você tinha um sonho, mas o seu sonho não ia consumir todo o seu recurso. Sim. O teto do seu risco era 50 mil. Você entrou no negócio sabendo quanto que você ia gastar e investir ali pra poder ver se dá certo ou não. É. E tem que ter um teto. Porque se você não tem um teto e tá apaixonado por uma ideia, essa paixão leva todo o seu patrimônio. Consome tudo. Se quebra. É o que chama de stop loss. Parar de perder. Parar de perder. Parar de perder. Chegou aqui e acabou. Igual investimento. Não interessa o que aconteceu. Acabou. Exatamente. E aí chegou aquelas 600 unidades em casa. A fábrica aceitou. Depois muita negociação. Fechamos. Cara, 600 pacotes disso daqui deve ser. E nem era essa embalagem bonitinha. Era uma embalagem bem mais simples, né? Que foi a primeira embalagem. Era uma embalagem toda preta. Toda preta. Com rótulo colado, transparente. Que colava. E só era o sério. Não tinha caixinha. Não, eu fico imaginando eu colocando 600 embalagens dentro da minha casa. É. Ocupa a casa. Não, então. Essas caixas a gente colocou de frente no espaço que tinha na casa. Com a estante, com a TV e o nosso sofá. Aquele vão, a gente botou ali. A gente não podia nem puxar o sofá porque as caixas ficavam ali. A gente falou, cara, é bom, é bom. Porque a gente não puxa e não vai descansar não. A gente só vai descansar depois que acaba com essas caixas aí. E aí a gente começou a falar assim, tudo bem. Agora a gente tem 600, né? Uma pilha de caixas dentro de casa. 600 chances. A gente tem que vender isso aqui. Aí que começou. E aí que começou a loucura. A loucura. Porque eu ainda trabalhava no quartel. Eu ainda era militar. Ele já estava em casa, assim, se dedicando 100% à empresa. Mas eu só me dedicava fora do horário do quartel. Então eu chegava em casa às 5 da tarde. Sabe, aquele famoso período meia-noite às 6. Exatamente. Na noite às 6, isso aí. O que você tem para fazer? O que você faz da meia-noite às 6? Ele sempre fala isso para mim. Ele fala assim, não, acho que não vai dar tempo, sei lá o quê. Porque eu sempre falava uma coisa assim, o que você vai fazer de meia-noite às 6? Lógico. Não tem tempo? A gente chegava do quartel, tomava um banho, comia e foi pro agora. E aí a gente começou assim, não, a gente vai ter que vender. E aí a gente criou o Instagram da marca, aquela coisa toda. O Facebook, a página, tudo bonitinho. Só que a gente falou assim, antes da gente começar a investir, a gente tem que aprender a vendê-lo. E aí a gente falou, cara, vamos aprender a vender isso na unha. Aí a gente botou nos marketplaces. Assim, eu tinha uma noção de tráfego pago. Mas eu falei, primeiro a gente vai aprender a vender no orgânico, assim. Uma pessoa chegar e... Isso, porque o tráfego só traz gente. Mas se você não souber vender para aquelas pessoas que vieram, não adianta. Não, e assim, o tráfego pago é uma escala, né? Se você sabe vender bem, você vai vender muito bem para todo mundo. Agora se você não sabe vender, não vai vender. Não adianta colocar dinheiro em Facebook, Google, em blogueiras que... Se você não sabe o que fala para a blogueira, como ela deve vender aquele produto, não vai. Não vai. No Google, no Facebook também não. E a gente começou, assim, nem tem um site, assim, bonitinho, não. A gente começou, assim, com os marketplaces. E aí depois, né, foi fazendo... Ele fez um site na mão, bonitinho ali, básico. Eu, para poder vender, assim, tá, como é que eu vou atrair gente? Aí tem lá na hashtag foliculite no Instagram. Inclusive, tinha muitas postagens, muita gente falando desse assunto, dando dicas de produto. Eu ia lá, na mão, dentro do Instagram. Na época também tinha uns grupos do Facebook. Um grupo de Facebook. Eu ia na mão, dentro do perfil da marca. Chamava essas pessoas, falava que estava principalmente foliculite no direct, no mensagem. E começava a vender. Eu lembro que uma postagem, que nessas horas tem que ser criativo. É. Aí a gente, por exemplo, a gente... Nada como um bom boleto para pagar. É, exatamente. Nada como vocês sentam as caixas e me empilharam. Não, eu lembro que uma postagem... A quantidade vem, que é uma beleza, né? Uma postagem foi o seguinte. A gente tirou uma foto, aí jogou no grupo do Facebook. Gente, é... Já ouviu o pessoal falando a respeito desse produto aqui? Alguém já testou? Será que ele é bom? Aí vinha. Aí vinha. Não, nunca testei. Mas será que é bom? Ah, teste e me fala. Nada. Nada, porque a gente realmente tinha as pessoas que testaram e gostaram. Aí foi gerando aquela demanda, né? A galera entrando em contato com a gente ali para... Aí tinha o Instagram da máquina. Eu vi lá no grupo, lá, que tinha um produto que a mulher postou, que falou que gostou e tal. Deu resultado. E a gente pedia para os amigos também, pô, que dava uma força. E aí eu dava muita hashtag foliculite no Instagram as postagens, porque tinha muita gente que postava sobre esse assunto. E aí eu também, eu comecei a ser vendedora da marca, né? Eu comecei a aprender a vender na mão. Então, eu puxava a mulher para a conversa, que a mulher nem veio até a mim. Fui eu que fui até ela chamar. Prospecção ativa. Exatamente. Totalmente ativa. E a gente tinha um quadrinho lá para cumprir a meta de vendas no dia. A gente não botou um quadrinho lá, não. A gente tem que vender isso aqui todo dia. E a gente botou nos Marketplace para facilitar também, porque é uma marca nova. Ninguém conhece, para a pessoa ter medo de como vai comprar, vou receber ou não. Então, o Marketplace começou a dar uma confiança no início, né? Então, a gente botou lá e a gente batia lá a meta. Todo dia a gente tem que bater com o Marketplace. Não, mas aí, tem um detalhe antes disso. Que a gente, quando começou, a gente... Que nem a gente te apresentou aqui, foliculite. Muita gente não sabe o que é foliculite. Não sabe. A gente fala, ah, esse produto aqui é para foliculite. Aí, pessoal, ah... Ela tem o problema, mas não sabe o nome do problema. Aí, o que aconteceu? A gente falava, ah, para foliculite, foliculite, foliculite. Pessoal, o que é isso? E a gente não está nem assim, entendeu? É, não, não. Aí, até que a gente começou a reparar, que as mulheres falavam assim, eu não tenho foliculite. O que eu tenho são mais bolinhas no bumbum. Ou eu tenho alergia no bumbum. Alergia, alergia à lâmina. A lâmina, a depilação. Aí, gente, pô... Ah, então não é foliculite, não. Vamos falar o que o pessoal entende. Aí, quando a gente começou a falar a respeito de bolinhas no bumbum, alergia... Por acaso, você tem alergia à lâmina? Aí, o pessoal... Sim, não, tem... Você tem vergonha de usar o biquíni na praia, por causa das manchas escuras? Aí, a gente adaptou a nossa linguagem para o gestor que eu entendi. Porque até então... Genial, alergia à lâmina. Quando a gente começou a usar a hashtag foliculite, eram as pessoas que já tinham ciência do que é foliculite. Já estavam conscientes. Já estavam conscientes. É o 1%. É o 1%. E aí, a gente descobriu que a maior parte do mercado tem aquela parte enorme que já procura por foliculite. E tem aquela parte gigantesca que nem sabe o que é foliculite. E aí, quando a gente começou... Eu comecei a entrar nos grupos do Facebook e ler os relatos das mulheres pedindo dicas, né? Depoimentos sobre esses problemas. Que eu comecei a ver. Elas não chamam de foliculite. Elas chamam de bolinha no bumbum, espinha no bumbum, alergia à lâmina. Ah, eu tenho manchas escuras e tenho vergonha. E aí, que a gente percebeu, né? Que a gente estava tentando vender um remédio. E, na verdade, ele não é um remédio. Ele é um produto cosmético para autoestima. E aí, a gente fez essa troca da linguagem que começou a falar. Aí, quando a gente fez essa troca, aí que começou a cair as vendas. A cair a venda mais forte. Aí, quando as vendas começaram a sair, aí que a gente sentiu confiança até para fazer o tráfego pago. E o que é que começaram a sair, de fato, as vendas mais fortes? Quanto vendia antes e quanto que começou a vender? Nada. Não, acho que a gente vendia um no dia era... É, o dia que vendia dez, vendeu muito. É. Muito. E aí, quando a gente começou a... Dez era o que juntava o final de semana. O final de semana. Mas aí, a gente começou a tratar como falar na linguagem da mulher. Tá. Aí, começou a vir, vim, quinze não, quinze pedidos ali. Não, nem isso. É, quinze era juntar o final de semana. Não, depois. Depois vocês mudaram. Eu acho que quando a gente mudou a linguagem, começou a sair, ao invés de sair dez a semana inteira, começou a sair dez por dia. Tranquilo. Olha isso. Dez por dia. Olha isso. E era o normal. Só se comunicando a linguagem do público. Aí, saiu de dez para a semana, para dez por dia. Porque eu lembro que, assim, era na nossa casa a que a empresa funcionava. Era um quarto. No quarto, na sala, na cozinha, a qualquer canto. Então, o que acontecia? Eu acordava antes para o quartel. Então, imprimia e embrulhava todos os pedidos. Botava na mesa. Aí, botava na mesa. A gente não tinha nem mesa para almoçar. Era a mesa de casa, que ficava com as coisas. A mesa era embalar estoque. O plástico bolha ocupava o meu sofá inteiro, então não tinha mais sofá. E aí, ele descia. Era um rolo gigante de plástico bolha. Quando descia o Correios, ele ia lá levar a caixinha. Mas era uma caixinha por dia, né? Então, na semana inteira, dava dez. Quando a gente trocou essa linguagem, aí sim, eu comecei a acordar e embrulhar dez pedidos. E aí, opa. Vocês multiplicaram por dez as vendas, simplesmente falando a linguagem do consumidor. Exatamente. E aí, que a gente sentiu segurança de, não, então agora a gente consegue fazer tráfego pago. Porque agora a gente sabe vender o produto. E aí, quando começou o tráfego pago, a gente começou a... Genial. E aí, foi... Fazer a escala, né? Demorou um tempinho ali, né? Mas aquelas 600 unidades que estavam chegando já no fim, acabando. E a gente falou assim, não, então vamos fazer um novo pedido. Aí, já foi um pedido de mil. Vamos ser mais ousados, vamos pedir mil. Então, e quanto tempo demoraram essas 600 unidades, mais ou menos? Eu acho que quando a gente começou a falar do jeito certo... Uns dois... É... Foi uns três meses. Foi uns três meses ali, do começo até fechar essa caixa. Foi uns três meses. Uns três meses, tá bom. E foi muito acelerado. Considerando que o primeiro mês a gente fez uma venda. O primeiro mês foi uma venda. E a gente falou, meu Deus, como é que a gente vai vender isso? A gente nem sabia, você nem sabia ainda qual era o canal de vendas, né? Exato. Você tinha um produto... É, eu tinha a noção... Eu tinha a noção que seria Facebook. Facebook, Instagram. Facebook, Ed. Porque a gente já viu que as mulheres comentavam esses assuntos muito por ali. Mas, tá bom. Era uma hipótese, né? É. Porque tinha discussão ali sobre isso. E a gente foi testando esses canais. Você... E já tinha o WhatsApp também. Então, tem um outro ponto. Vocês tinham uma hipótese de que o canal seria aquele, mas vocês ainda não tinham o processo pra explorar o canal. Isso. E aí, vocês foram testando o processo, que é chamar a mulher, de falar, de falar, olha, gente, sabe que funciona? E aí, depois disso, vocês entenderam o processo, que é, eu vou chamar a mulher e vou vender pra ela, mas ainda não vendia. E aí, uma dada hora, vocês adequaram a linguagem, daí vocês aumentaram a eficiência desse processo. E aí sim, e aí vocês aumentaram a escala e, com o mesmo tempo, vocês começaram a vender mais. E eu era a vendedora no WhatsApp, né? Porque a gente criou o WhatsApp, então, eu ia pro quartel com o WhatsApp da empresa, no celular da empresa. Eu, todo momento, tava ali, porque não dá pro WhatsApp funcionar só à noite, que eu estivesse em casa. Ele tem que funcionar o dia inteiro, não tem jeito. E aí, eu comecei a ser a vendedora da marca, né? Então, eu comecei a entender, realmente, como vender. Comecei a testar várias. Não conheci ainda script de venda, nada disso, mas eu meio que, intuitivamente, já tava fazendo isso. Quebrando objeção. A mulher vinha falando, mas eu já testei de tudo e nada funcionou. E eu vinha falando, olha, isso aqui, nada funcionou, porque nada foi feito realmente pro seu problema. E a tinta da novidade. É, então, porque, assim, eu participo do... Oi, Believer, sendo cliente, desde 2019. Nossa, que legal. A primeira vez que eu fui no Oito Peixes foi quando foi no Rio Centro. Foi eu, mais dois amigos. Que aí, era o Oito Peixes, que na época era hot. Era... Começava... Eu lembro até hoje. O primeiro dia foi de... O primeiro dia foi de nove da manhã até quase uma da manhã. O segundo dia foi de nove da manhã até quase umas duas e... Quase umas três da manhã. E o último dia foi de nove até quase cinco da manhã. Ela ficava... Ela ficava... Que isso? Foi eu e o mais dois da mil? Que isso? Porque era uma sexta, sábado e domingo? Ela, que isso? Então... E aí... Aí eu participei lá. Aí eu lembro que na época eu fechei até o Legacy. Aí eu fiz aquele todo... Ele me levou pra um evento do Legacy. Aí comecei a conhecer o Corrado. É, pra você abrir os olhos pra esse universo. Eu levei ela no Empresário Inabalável. Que foi em... Foi no início de 2020. Foi antes de começar a pandemia. Tanto que o último evento que eu fiz, que eu participei, foi o... Foi quando... Uma semana antes da pandemia começar. Que foi o Midas. Midas. Foi o Midas. Que o pessoal já tava meio assim, assustado. Algumas pessoas com máscara já. E a gente... E foi a loucura que a gente começou. Aí, então, a gente já tinha... A gente tinha um... Tava ali. Exatamente. A gente começou a falar dessa loucura de pandemia ainda por cima, né? Tipo, todo mundo querendo recuar e a gente criando um produto, criando uma marca. E aí, mas começou a dar tão certo. A gente foi assim... E eu acho que facilitou o fato das pessoas estarem mais em casa, né? Muitas mulheres começaram a ter... É... Intensificar o problema de foliculite. Porque passaram a ficar muito tempo em home, sentada. E isso ajuda, né? A dar problema. Então, a gente... Quando todo mundo tava recuando, a gente tava criando. E avançando. E aí, a gente criou esse primeiro pedido. Funcionou. Deu certo. Foi escalando. E a gente foi escalando. Foi pedindo... Aumentando mais. A nossa casa já não... A gente sabia que não ia mais comportar... Quase não comportou 600, que dirá mil. Aí, foi quando a gente saiu... Pegou uma sala pequenininha. Uma sala pequenininha. Bem pequena, amigo. O prédio do lado da nossa casa, assim... Deu sorte, que era 3 minutos de carro. Pequenininha do quê? 12, 20, 30 metros quadrados. Eu ali em tamanho... 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. É, 20 metros quadrados. E aí, a gente pegou uma sala pra colocar o estoque, pra colocar tudo. A gente, nossas mesas, cadeiras. Até pra gente sair de casa também. Sair de casa. Porque eu não tinha muita disciplina de trabalhar em casa, não. Precisava... Tem um ambiente ali que eu olho ali e falo... Cara, o que é trabalho? É, a empresa, né? É, a gente começou a profissionalizar, né? É, aí foi quando a gente começou... Se vê mais a sério, né? Se levar mais a sério. E aí, eu saía do quartel, descia no ponto do prédio. Aí... E aí, foi depois... Aí, a gente foi crescendo... Começou a ficar apertada, a gente pegou a sala ao lado. Ao lado, a gente deu muita sorte que a sala ao lado tava vazia. Vazia. E aí, a gente pegou ela também. Então, a gente pegou a sala ao lado só pra ser um estoque. Só pra ser... É. Porque aí, começou a ficar apertada. Começou a aumentar. Porque aí, a gente começou a aumentar a... Aí, a gente sempre comprava mil, né? É. Mil, mil, mil. Só que a frequência aumentou. Aí, depois, a gente começou a aumentar os pedidos. Pra dois mil. Aí, foi aumentando de pouquinho. Daí, você já estava fazendo anúncio, já. Não, aí sim. Já estava anunciando. Aí, foi quando começou realmente a aumentar as vendas. Aquele ritmo. É. E aí, eu já não tava mais dando conta do Instagram e do WhatsApp. Porque eu fazia atendimento a todo mundo. Aí, a gente contratou. E ainda tava no quartel. E eu ainda tava no quartel. Eu trabalhava no... Aí, eu falei... Só que eu não ia sair. Assim, já tinha a mentalidade. Eu vou sair. Agora, eu saio sem nada. Eu tinha que esperar um ano, mais um ano e meio pra sair. Porque é o tempo que a gente meio que renova, né? Mais estabilidade lá. Tem tempo certo pra... É. E essa é a minha promoção a segundo sargento. E eu tenho que esperar pra sair nesse tempo. Que aí, eu saio ganhando dinheiro. Não saio sem nada. Só um auxílio desemprego. Exatamente. Depois fosse isso. E aí, eu levava o celular pro quartel. Trabalhava no quartel. Com o celular do Folha Pro. Atendendo. E toda hora que eu tinha o tempo. E eu trabalhava no setor do quartel. Muito, muito trabalho. Que eu trabalhava como recursos humanos do quartel. Então, eu fiquei assim... Eu virava pro tempo e falei assim... Cara, não tô aguentando. Mas tem que aguentar. Não tem jeito. E fui aguentando esse tempo. E aí, quando chegou perto já de... Aí já tinha duas sargentes. Não, eu vou contratar uma menina. Botar no WhatsApp. Vou ensinar ela como vender. Eu já sabia como vender. A gente tinha contratado já uma pessoa pra embalar também. Porque aí, pelo menos, isso vai me desafogar. Até então, vocês estavam só vocês dois. Só nós dois. Na empresa inteira. Tudo era nós. Ah, quem fazia o marketing? Nós. Quem fazia os embalos? Nós. Tudo. Aí a gente chamou uma pessoa pra poder embalar. Aí a gente saiu disso. Pelo menos, o embalo no... Isso aí, quanto tempo depois, mais ou menos? Isso não foi nem com um ano. É, porque a gente foi com... Foi com seis... Seis meses a gente já contratou uma pessoa. Assim, quando a gente... A gente entendeu quem era o nosso público, as coisas ficaram mais... Muito rápido. Fácil. Eu acho que com seis meses foi... Mais rápido. Aconteceu mais rápido. Na primeira sala. Aí, com oito meses, já era na segunda sala. Já tinha duas salas. Com oito meses também, já contratou uma pessoa pra embalar os pedidos. Não, a gente pegou uma sala, acho que com dois meses a gente já pegou a segunda. Ah, é, né? Não, não. Foi tudo mesmo, ano de 2001. Então, dois meses depois, eu fui a sala. E ao mesmo tempo, contratou uma pessoa pra embalar, saímos disso. E aí, foi quando eu fui atrás de uma pessoa pra atender. Pra atender. Porque eu já sabia... Eu sabia muito bem vender meu produto. Mas... Qualquer pessoa que chegava ali no WhatsApp, era venda... Eu sabia vender. Se ela comprasse no boleto, não pagasse, eu ia atrás dela. Eu sabia fazer recuperação, eu sabia fazer pós-venda. Mesmo sem estudar equipe, já tinha tudo isso. Isso é até uma coisa importante de falar. A gente já tava vendendo bem, mas vai fazer até dois anos. Que a gente não... Assim, no começo não tem feriado, não tem final de semana direito. É. O que que tu vai fazer no final de semana? Trabalhar. Feriadão aí, o que que tu vai fazer? Aí, o que acontece? Teve um feriado do 7 de setembro. Foi. Em 2021. Vai fazer dois anos. Aí, eu tinha aquela apostila do oito peixe. Uma vermelha. Uma vermelha, antiga. Aí, eu falei, cara, isso aqui é a bíblia da venda. Vamos pegar um feriado aí, da mesma forma que existe a imersão de três dias. Vamos fazer a nossa imersão aqui. Vamos estudar. Vamos estudar. Mas assim, vamos assim, estudar de forma aplicando. Na apostila, tá falando, ah, tu faz isso, isso, isso. A gente faz. Aí, a gente fez isso. Aí, o feriado, eu lembro que foi uma terça-feira. Foi na terça e o quarto emendou. Aí, o quarto emendou. Aí, a gente foi. Começou sábado. Foi sábado, domingo, segundo e terço. Aí, a gente fez tudo. Tanto que chegou. Da apostila. É, a gente pegava a apostila. Aí, a gente entendeu o que era o chefe de venda. Aí, a gente pegou a apostila. Aí, página 1. A gente começou até no sumário. No sumário. Aí, página 1. Ah, tá falando que, sei lá, pra você começar a faturar bem, tem que aumentar o ticket médio ou vender mais ou vender mais recorrente. Ou vender de novo pro cliente. Aí, gente, cara, o que a gente faz pra aumentar o ticket médio? Ah, isso, isso, isso. Pra gente vender mais. Isso, isso, isso. A gente começou a montar o pós-venda após isso. Aumentar a recorrência. A gente viu a importância de pós-venda. A gente começou a montar diversos scripts de vendas a partir da apostila. Aí, realmente, um script ali pronto. Aí, a gente começou também... Tanto que a gente... Tem todos os arquivos que a gente fez. A gente documentou. Estão todos salvos até hoje no nosso drive. Aí, a gente documentou. Que coisa linda! Aí, a gente tem um arquivo lá no drive com esses quatro dias que a gente fez. Que é Fone Pro 2.0. 2.0. Que era Fone Pro 2.1, já existia. Que a gente tava indo pra segunda fase. Aí, até hoje... Estou tendo ideias. Eu também. Estou tendo ideias aqui. Eu também. Até hoje esse arquivo, a gente pega ele pra consultar cópias. Não, e os textos ali, as cópias que a gente foi criando com base numa apostila, elas são usadas até hoje no Instagram, no marketing, nos anúncios. Que a gente pega assim e a gente fala. A gente criou uma carta de vendas. A gente começou a ver um concorrente nosso direto, que é gigante. Gigante. Copiando nossas cópias. Ele não tinha nem trabalho. Copiando as cópias. Copiando... E só tinha trabalho de trocar o nome da marca. O resto era 100% igual. Copiando. E aí, foi quando a gente criou também um... A gente criou um anúncio, né? A partir de uma carta de vendas. Pô, é isso até que eu ia falar. É. Porque aí, aquela apostila acabou. Se mudou pro Black Book, que acabou oito pês. Virou nove pês que... Exatamente. Que antes era o primeiro Pera Pesquisa, não sei o que. Pesquisa, planejamento, o terceiro Pera. Ah, agora são os públicos. Plataforma, explicação... Mas, pô, naquela apostila ali, eu te falo. Até eu falo que isso aqui realmente já aconteceu. Tem uma parte lá daquela apostila que não tem no Black Book. Que você deveria botar lá aqui, cara. Tem uma parte lá. Não. Vai acontecer. É, como que foi? Jornada do Herói? Jornada. Como montar o Jornada do Herói? A Jornada do Herói. Que você ali já deu exemplo. Não tem, acho que tem no Black Book a Jornada do Herói. Não, não, não. Tem... Não, tem... Blocos persuasivos. Só as perguntinhas que tem que se fazer. Acabou. Só isso que tem lá. É, ali tinha a estrutura toda. Ah, você começa perguntando não sei o que. Eu explico. Aí você fez tudo detalhadamente. O que eu fiz? Eu peguei aquilo e falei, cara, não vou inventar a roda não. A gente criou... Tá falado, tá falado. A Jornada do Herói. Eu peguei e só adaptei pra nossa realidade. Adaptei pra nossa realidade. Cara, tá... E transformei aquilo numa carta de vendas. Vocês não tem ideia do que tá acontecendo na minha cabeça aqui agora. Aí a gente criou essa carta de vendas e ela rodou pra um anúncio. Também. E a gente fez quanto com essa carta de vendas? Cara, só essa carta de vendas foi mais de um milhão. Jura? É. Eu peguei naquela postila lá, aquelas... Eram quatro páginas. Foi a nossa nossa campeã. Assim, eu só adaptei realmente. Você falou, ah, é... Por acaso você já passou por isso? Já imaginou se você tivesse a oportunidade? Não sei o que. Eu não lembro direito. Eu dou o exemplo do texto lá. Eram várias perguntas que a gente foi respondendo e montando essa jornada do Herói. Que legal, gente. Eu tenho um drive aqui. Ele rodou pro anúncio e quando a gente foi, começou... Aí foi a outra virada de chave depois desse feriado. Eu falei, pô... Só que não tem nesse blackbook agora. A gente multiplicou as vendas depois desse feriado. Porque a gente tinha já um script pronto. A gente tinha tudo pronto. A gente começou a consultar esse drive. E aí foi quando esse anúncio que a gente patrou mais de um milhão com ele. E aí... Com um anúncio. Um anúncio. Mandando pra essa... Pra esse texto, pra essa venda. Essa carta de venda. E aí foi quando... Já tinha um script de vendas. Tudo que eu usava, né? Eu montei, passei pro script de venda. Contratei uma pessoa. E aí ela tá com a gente até hoje. E aí... Passou. Aqui, ó. Tá aqui. Era assim. Por acaso, você já sentiu a dor? Depois era. Você gostaria muito de saber uma coisa que tal, 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 tal. Já imaginou como seria... Essa era a estrutura. Aí a gente foi. Aí depois veio a história. Aí a história completa. E aí a gente... Tá aqui. Saímos desse feriado aí com... A gente mudou o nome agora. Não tá mais Folipro 2.0, não. Agora é Estudos. Aí tá aqui, ó. E aí foi tudo com base na partilha do 8 pés. E aí a gente viu uma diferença enorme nas vendas. Tanto que a gente... Enorme quanto? Vocês já tinham saído de 1 pra 10. Aí a gente já tava ali nos 20 e poucos pedidos por dia. É. 20 e poucos. Assim, falando de faturamento, a gente tinha saído uns 30, foi pros 70, 80 por mês. 70, 80. Isso no final de... Mais que dobrou. 70 mil por mês. É, isso já chegou no final de 2021. No final de 2021, exatamente. A gente tinha saído de 30 pra 70. É, na verdade saiu do zero. É, saiu do zero. Começou em fevereiro, março. É, exatamente. E aí foi... Depois disso tudo a gente começou a contratar pessoas, realmente, pra... Tudo que a gente fazia passando, pouquinho em pouquinho. Mas eu quero fazer uma outra observação aqui antes de... Claro. Mas eles foram muito estratégicos. Você pode ver que eles não permitiram que o operacional engolisse eles. Não. Apesar de ter muito operacional... Quem dera, quem dera. Eles foram muito estratégicos. Vocês foram, gente. Até hoje... O período foi curto dessas mudanças todas. Não, a mudança foi curta. Então, vocês não perderam o foco do Estratégia de Parar, vamos estudar, vamos organizar. Define a estratégia e vai. É que, na verdade, foi a gente dois. Define a estratégia e vai. Eles forçaram o tempo estratégico. Exatamente. Tem que ter o tempo estratégico, acabou. A gente fazia todo o operacional e forçava o estratégico. Até hoje, assim, um gargalo das empresas... A nossa dúvida... A gente ainda está muito no operacional, mais do que deveria. Então, a cada mês, a cada ação, a gente está pensando como está no operacional. A gente agora... Mesmo de julho, agosto, agora recente, a gente elaborou um plano para os próximos meses, que é contratar muita pessoa para a gente parar realmente... Contratar que a gente realmente precisa. Porque nós somos muitos executores. E a gente parece ser até uma loucura, assim, que a gente, às vezes, quando a gente fica muito no estratégico, no dia a dia, no final de semana não. Mas quando está no dia a dia que estão as coisas acontecendo, se a gente falar, não, vou resolver um problema, vamos focar aqui, a gente acha que a gente não está nem trabalhando. A gente fala, não, cara, trabalhar é fazer as coisas. Ficar pensando, isso ainda não é trabalho, não. Trabalho é fácil. Só que o que faz a gente crescer é isso. A gente chegou a essa conclusão tem dois meses e a gente falou, cara, o nosso trabalho é pensar. Essa é a cabeça. A gente tem que trazer as mãos. Exatamente. A única coisa que ninguém pode fazer por vocês também. A gente tem que trazer as mãos. Tem que parar de desculpa que a gente não está conseguindo pensar porque tem que fazer isso aqui, tem que aquilo. Porque hoje, no início, quando eu era pequenininho, foi muito fácil ver resultado rápido, só pensando um pouco no estratégico. Hoje a gente sente que a gente tem que pensar muito mais, focar muito mais nessa parte para a empresa crescer e ir saindo do operacional até chegar ao nível de 100% fora do operacional. É, aí, continuando a história, aí que chegou em 2021. Aí, em 2022, aí começamos a escalar, 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 escalar. Aí a gente já estava vendendo em 110, 110, 120 mil por mês ali. E aí, o que aconteceu? Trocamos de espaço, precisamos de outras duas salas maiores, porque saímos daquele prédio, pegamos duas salas realmente grandes, de, acho que as duas hoje, 100 metros. Uma sala, é, uma sala daquela, eram duas da anterior. Aí a gente começou a escalar, o faturamento começou a aumentar, só que começou o lucro, né? A diminuir. Aí que a gente, a gente chegou num momento assim que a gente falou, cara, como a gente vai resolver isso aí? Aí, toda hora, como eu já te conhecia, ah, 8ps, 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 vamos lá, eu já sabia que tinha outlier, porque a gente participava do... É, mas aí, você me conhecia como uma pessoa que faria o seu negócio e escalar. Exato, porque a ajuda que a gente estava precisando. Exatamente, só que agora ele estava escalado e o problema era outro. Era o lucro. O problema era lucro. E daí, como que você conectou? Peraí, o Conrado me ensinou a escalar, mas agora eu estou precisando de lucro. Só que naquela época eu não falava de lucro, eu falava de escala. Como é que você reconectou isso? Porque você mudou do 8ps para o 9ps, começou a falar muito de público, você falava direto uma coisa, a primeira venda tem que ser para quem já é teu cliente. Eu comecei a falar muito mais de lucro. Mais disso, mais de recorrência. E aí, foi isso que a gente... Tudo bem, a gente foi em maio, mais ou menos, de 2002, que a gente participou do 8ps e a gente entrou no Outlier. E aí, acho que eu já contei essa história. É, maio de 2022 foi a primeira imersão. Quando a gente voltou presencial. Quando voltou presencial, é. Porque a gente participou, a gente participou de um online. Foi junho. Acho que foi junho de 2020. Acho que foi maio, maio de 2022. Foi, é isso aí, 2022. A primeira imersão presencial pós-pandemia. É isso aí. Teve um detalhe, a gente participou dela presencial, mas antes a gente participou da... Chegou a participar de um online. Online, que foi estar sobre falando do script de vendas. E aí... E foi um workshop de dois dias, né? Isso. Aí a gente pegou aquele fim de semana para fazer o script de vendas. Aí eu já tinha, né, o conhecimento, como eu sabia vender para o pessoal. Só que agora a gente é vendedora. Então, a gente tem que organizar isso, porque não... Para treinar o time comercial. Exato. A gente tirou aquele... Junto com o workshop, a gente foi fazendo o nosso script de vendas. É. É, então, aí a gente saiu do... Aí a gente terminou, a gente participou do 8P's. A gente foi para casa, a gente falou... A gente entrou no Outlay, que na época era 15 mil. Aí a gente fez investimento, a gente falou, cara... Vai voltar. Vocês estavam faturando quanto na época? 120. 120. Mais de 10% do faturamento mensal de vocês. É, tá, faturando 120. Aí a gente falou, cara... Assim, a gente é uma pessoa... Somos, né, um casal muito de resultado. Aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer esse dinheiro... Voltar. Fazer valor investimento. Aí a gente... Aí a gente falou, cara, tudo bem. Outlayer, só para quem não sabe, desculpa. Para quem não sabe, o Outlayer é um programa que a gente tem, que a gente acompanha o empresário com um consultor, especialista ali no método. E a gente acompanha um a um, ao longo de seis meses no mínimo, para que o empresário ajuste o processo comercial dele, para que ele tenha mais lucro. Então, isso é o Outlayer, né? Um programa de acompanhamento que a gente acompanha o empresário, tá? Só para deixar tudo na mesma página. E isso custava, na época, 15 mil por semestre. Eles faturavam 120 com baixa lucratividade. Então, não ia sair ali daquele dinheiro que você tinha. Tinha que sair de um outro lugar. E a gente nunca teve problema em investir em conhecimento. Pelo contrário. Até hoje, na empresa, assim, a gente... Não, é... Que assim, eu participei já de vários Outlayers. Eu já até sei que quando vai começar o P.I. Eu gosto, eu gosto de ver lá quando começa o P.I. Começa o P.I. Quando começa aquela frase lá, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem, aí já chega aqui, aí já... Puxa o celular... Aí vai... E foi assim, tanto que foi eu e outro amigo. Ah, e os cinco primeiros vão ganhar não sei o quê. Já estava eu e o outro amigo lá... Na frente para poder comprar. Já, é. E aí, quando a gente participou, por exemplo, o script de vendas foi outra grande diferença. Que a gente pegou... A gente entrou no Outlayer e a gente teve acesso à plataforma. A plataforma. E aí... Foi isso. Lá entraram no presencial ou pelo script de vendas? Não, a gente entrou pelo presencial. Não, então, o que aconteceu? A gente entrou no presencial. O script de vendas foi depois do Outlayer. É, foi porque o script de vendas estava gravado. É, estava gravado. Ele entrou, ele viu a gravação. Estava lá dentro da UCW. Na UCW. Estava gravado. A gente falou, cara, vamos estudar alguma coisa aqui para pelo menos fazer esse dinheiro voltar logo. Aí a gente estudou o script de vendas. Exatamente. Aplicamos. Aí a gente montou o nosso... Um fim de semana todo. Tiramos o fim de semana para pegar lá o workshop. Mesmo o roteiro que a gente tinha dito da imersão. Que nem foi o 7 de setembro, feriado, a gente fez a mesma coisa com o script de vendas. Fizemos o nosso script de vendas. E colocamos para aplicar para os vendedores. E aí, no primeiro mês, com isso, o Outlayer já se pagou. É, que aí a gente... De 120 a gente foi para 150. Só que, detalhe que se pagou. De 120, eu lembro que eu tinha investido uns 30 mil para fazer essa... 20 e pouco ali. Aí, no mês seguinte, a gente... Eu investi 15 e fez 150. Então, tipo... Peraí, peraí. O Roas de 5 foi para 10. Então, se pagou. Vocês investiam 20 e fazia 120. 25. É. 25 e fazia 120. Tá. Então, vou fazer uma conta aqui. Quase 5. Um Roas de 5 que era. Tá. Quase 5. Exatamente. E aí, no mês seguinte, a gente investiu 15. E a única diferença foi que as vendedoras começaram a seguir o script. É. Foram duas coisas. Foram duas coisas. É. A primeira foi, a gente tem um script, que isso aí foi muito importante para a Laís. E foi muito legal que eu lembro que a gente se sentou, a gente fez a nossa imersão. Sexta e sábado, domingo. Na segunda-feira, no primeiro dia que elas começaram a aplicar, elas bateram a meta do dia meio-dia. Que legal. No primeiro dia. A gente disse, que isso? Aí, vamos lá. Aí, no outro dia, na terça, mesma coisa. Aí, na quarta, não, foi 2h da tarde. Mas, a gente, isso aí foi uma alteração, uma estratégia que a gente adotou que trouxe muito esse resultado. Que a gente tinha um roteiro ali. E era muito legal porque, a gente fala de números, mas eu vi as vendedoras se sentindo mais confiantes que a conversa com a cliente estava fluindo. Ela não encarava aquela conversa no WhatsApp ali, como tipo, ah, não vou fechar a venda. Não, ela, a gente, eu vi a confiança nela, a empolgação nela que estava saindo a venda. Que ela sabia que era o capaz de vender. E a outra alteração que eu lembro que eu fiz, foi que eu mudei totalmente a estratégia do tráfego pago. Porque no 9P, você fala muito, ah, a primeira venda para fazer, para quem já é cliente. E toda essa verba de anúncio que eu fazia para, eu divulgava muito para o público frio, para pessoas que nunca tiveram contato com a nossa marca. Eu peguei aquilo tudo e falei, cara, a gente precisa aparecer mais vezes, maçantemente, para quem já nos conhece. Aí eu mudei tudo. Era 15 mil só de remarketing. Só de quem já teve contato com a gente. E aí, realmente, era matar a objeção. Então, era aparecer mais vezes e... E matar a objeção. Aí o anúncio aparecia mais vezes para quem já nos conhecia. Quando elas entravam no nosso site, que entrava no canal de atendimento, estava a garota lá preparada para matar a objeção e... Com o script. Com o script. Com o script. Com o script. Exatamente. E aí foi. Aí a gente... E aí depois foi... A gente começou nesse meio do caminho. Só um ponto. Vocês saíram de 20... Vocês investiam 25 e faziam 120. Isso. Vocês passaram a investir 15 e faziam 150. Isso. E vocês dobraram o retorno do seu investimento. Exato. Foi de 5 para... É por isso que eu estou falando de... Com o script. Que loucura. Com o script. Com o script e investindo mais é... Usando, né? Para quem já conhecia. Para quem mais conhecia a gente. Quem já tinha passado pela gente. Quem já tinha comprado. E aí a gente... No meio do caminho, a gente já tinha um outro produto, que era o esfoliante, que era o complemento do Cero. E aí a gente estava nessa fase, assim... Eu já estava na fase de sair do quartel. Aí foi quando eu saí, dei baixa. E aí comecei a me dedicar 100% no Folio Pro. Aí foi depois... Tu ainda nem tinha saído do quartel quando aconteceu outras coisas. Não, é quando eu conheci essas coisas, sim. Mas depois, final de 2022, que eu saí ali do quartel. E aí foi quando ficou mais fácil esse ano, né? Quando eu saí do quartel, me dedicar 100% à empresa. No final de 2022, você estava faturando quanto? Ah, já tinha aumentado. 300 ali. É. 300 e um mês. Quer dizer, vocês começaram lá atrás faturando 30. Fizeram uma mudança, foram para 70. Fizeram uma outra mudança. Sempre a questão de reúne, estuda, estratégia. Redefine a estratégia. Foram para 120 no final de 2022. Depois dessas mudanças, 300. A época ali de maio, junho e julho foi 120 a 150. Aí em agosto a gente estourou para 300. Aí em setembro a gente não vendeu nada, mas foi por um motivo que a gente foi fazer um relançamento. Relançando a fórmula. A gente tinha a fórmula, mas a gente, mesmo assim, já tinha muito resultado bom. A gente, cara, vamos melhorar ainda mais. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Por exemplo, essa fórmula aqui, a gente já recebe muito elogio. Mas a gente já vai hoje na fábrica lá. A gente já tem um projeto aí de melhorar ainda mais para o ano que vem. Ainda mais. Ainda está melhor. Aí assim, o que a gente fez? O que a gente fez? O que a gente fez? Zero. Não tinha produto para vender. A gente zerou. Zerou o estoque. Eu lembro disso. Eu lembro que vocês falaram. A gente não vai vender justamente para preparar o mercado para falar. A gente não vai te vender um produto antigo, porque a gente está lançando novo. Então aguarda que daqui a um mês vai ter uma nova fórmula. Exato. Vocês retezaram para depois, bum. E aí abriu. E as clientes estavam desesperadas. Como assim? Eu estou querendo. Eu estou precisando. Era engraçado que a gente recebia até ameaça das clientes. O seguinte, olha, se vocês não voltarem a vender, eu vou comprar do concorrente. Ameaça. Ameaça, sim. Foi assim mesmo. E aí quando a gente foi relançar a fórmula, a gente foi lá com uma estratégia também. A live. Então, só que aí a gente teve essa estratégia da live. E aí nesse meio do caminho, a gente teve a oportunidade de ter intervenção contigo. A intervenção é uma conversa comigo ao vivo, que demora ali uma hora e meia, duas horas, por aí. Que ali, pô, eu ia fazer besteira. Que eu ia rodar muito anúncio para a Público Free para fazer um lançamento. Só que aí você falou, cara, esquece isso aí, é quente. Aí eu falei, cara, eu já estava fazendo isso, o que eu vou inventar? Aí eu vou fazer isso mesmo. E aí o que aconteceu? Aí a gente ficou o setembro inteiro se preparando para a gente programar o lançamento em outubro. É, foi. E aí a gente estudou todo... E aí a gente pegou também um conteúdo seu, que tinha lá, falando sobre lives de venda. E vamos fazer a live. Tá, como vai ser a live? Não, primeiro, quem vai fazer a live? Ele virou para mim, você. Aí eu nunca tinha nem aparecido no Instagram da marca. Nada, zero, zero. Vocês não acham, vocês construíram isso sem colocar o rosto. Exatamente. Só a marca mesmo. Só a marca. Só a marca. E ele, você. Aí o Wittenberg, eu não apareci nem no meu Instagram pessoal. Aí eu falei, já começa a treinar aí. Começa a ser blogueira. Vira blogueira. Porque vai ter que aparecer. E aí fui lá. Do nada ela virou blogueirinha. Se preparando, eu fiquei lá. Eu tive umas duas semanas para perder a vergonha de aparecer no Instagram, para poder falar. E aí a gente falou assim, tá, e como vai ser a live? Aí a gente pegou outro conteúdo seu também, falando sobre lives de venda. A gente estudou e estruturou toda a nossa live em cima do que você falava, de como tinha que ser um roteiro de uma live de venda. Sim, de uma live. É. Exatamente. Pô, mas olha como são as coisas. A gente acredita muito em Deus, assim, que... A gente estava se esforçando muito, 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 muito. Procurando, a gente tinha consultoria com a Rafa. A Rafa, nessa época... Sabe, para ela? Maravilhosa. Pô, a Rafa, nessa época, ajudou muita gente. Muito, muito, muito. E aí a gente estava se estruturando, as coisas estavam... Só para quem não sabe, é uma das nossas consultoras dentro desse programa. É. E aí, beleza. Aí a gente já tinha, estava tudo já certo, né? Aí a live, a gente ia fazer numa... Na segunda-feira. Aí a gente continuou. Sexta, sábado, nas vésperas, sábado, domingo ali, mesmo assim. Só que ia ser nossa primeira vez, a gente não estava... Não tinha como criar expectativa nenhuma. Pô, aí no domingo à noite, no domingo à noite, tu soltou um conteúdo lá no Instagram? Não tem que... Como fazer uma live venda e tal? Aí... Eu fiz no Instagram que eu soltei? Não, eu acho que foi... Não lembro agora se foi... Foi a Rafa que mandou para a gente. Não, ele postou. Eu lembro disso aí. Tanto que no domingo à noite, a gente ia descansar. Quando ia descansar, aí a gente viu. Caraca, qual é o conteúdo que o Rato falou? Não, bora. Bora, bora. Vamos lá. Aí, mas aquela live ali foi legal porque só confirmou que a gente estava no caminho certo. Para tranquilizar a gente, porque a gente estava muito ansioso, nervoso. É, não, e a gente, antes, né, a ideia de a gente ia lançar um produto normal, anunciar, ó, mudou, pronto. Só que aí, né, também teve a Rafa, a gente viu o seu conteúdo sobre lives. Aí eu falei assim, cara, porque a gente não faz uma live? A gente nunca fez uma live na marca. E essa ideia de fazer a live foi, tipo assim, faltam duas semanas para o lançamento do produto. Então, em duas semanas que a gente foi criar o conteúdo de live. Só estou querendo pegar aqui para te mostrar. Que foi roteiro da live, que foi criar conteúdo de antecipação. Não, é porque eu mandei para um amigo, que aí depois um amigo, ele... Também usou. Usou, eu falei, estuda, estuda aqui, aí está o ouro. E aí a gente fez duas semanas. Live de vendas, estrutura completa para vender milhões. Nem lembrava isso aí. Aí tu postou 9 de outubro de 2022, isso aí foi um domingo. 9 de outubro de 2022. Aí, olha, olha... Um post meu, sobre a estrutura de uma live de vendas. E a gente seguiu ela. Um post, que legal. Mil posts. Aqui, ó. Seguiu ela direitinho. Aí, cadê, calma aí. E detalhe que foi assim, a gente ansiosa, nunca tinha feito uma live na vida, né? Aí eu fiquei lá, treinando o roteiro. Tudo bem. A gente teve conteúdo de influência, chamamos Influência para ser parceiro. Aí essa aqui foi a nossa live, a data que foi. Tipo, agora que não é história, não é? 10 de outubro de 2022. E a gente... Que legal. Na segunda-feira. E aí as lives foram um sucesso, assim. Cara, não, conta a história dessa live aí. Essa live foi um sucesso. Porque a gente não tinha expectativa zero. A gente não sabia, não tinha algo. Não tinha o que esperar, né? Aí, por exemplo, a gente quando foi começar a se planejar, por exemplo... Ah, a gente criou os grupos, gente, né? Como você já bem falou, várias vezes os seus conteúdos. Criar os grupos, né? Com os clientes da marca, no WhatsApp. Para poderem serem os primeiros a receber a novidade. A gente criou esse grupo lá. Vários grupos no Instagram. É. E aí, por exemplo, falando a respeito de divulgação... É... A gente não sabe nem o quanto investir. Eu estava cheio de medo. Eu estava com muito medo de fazer divulgação. Não investir, não. É, a gente... Cara, eu lembro que em tráfego pago a gente gastou no máximo. Foi mil reais, assim, no máximo. Que era para fazer um teste. Para a live shop? Para a live. Para essa live. Só que aí, a gente havia participado... Tinha conhecido um rapaz aí, um cara aí, o Robson. Que era influenciador. Entrou na nossa mente. Foi influenciador, influenciador, influenciador. Aí a gente conheceu uma influenciadora. E aí a gente conheceu uns amigos que... Também tinha outras marcas de cosméticos. Que eles... Ela começou a fazer divulgação dos produtos deles. Aí eles falaram... Cara, ela é boa e tal. Aí eu falei... Pô, vamos fazer esse teste. É, a gente... Beleza, vamos negociar com ela. Aí... Não, a gente queria que você participasse também da live. Meia hora de live. É. Que ela ia participar. Porque a gente queria que você participasse da nossa live. Pô, meia hora de live. Nove mil reais. Nove mil reais. Eu falei, que isso. Era mais que o tráfego de tudo. Aí eu fiquei... Aí a gente ficou pensando, pensando... Aí até que a gente, assim... A gente resolveu arriscar mais um risco que a gente pensou. Eu falei, cara... Perder esse dinheiro a gente não vai porque... Ele vai se recuperar ao longo do tempo aí... Com aquilo de remarketing. Essas coisas. Só que a gente ficou pensando. A gente pensou, cara... Esses amigos aí... Ela... Na época o Instagram... O Stories era... Só que em segundos. Não era um tempo grande, não. Ela fazia quatro Stories assim por semana. Uma vez por semana. Então a gente falou, pô... Uma vez por semana. Ela tá aparecendo um minuto falando do produto deles. Tá vendendo? Bem? Imagina se ela ficar meia hora ali com a gente. Tá vendendo com a gente, né? A gente, cara... Acho que vamos fazer um teste. Só que a gente também teve uma demanda muito grande de clientes. Que estavam esperando o produto voltar. Então a gente foi enchendo os grupos, né? Os grupos VIPs. Pra as pessoas receberem a promoção. Aí receber as novidades da live ali. Tudo em primeira mão. E aí a gente foi preparando isso com tudo em duas semanas. Que a gente montou, fez... Planejou, montou e executou em duas semanas pra live. E aí o dia da live... Treinei muito. Tava ansiosíssimo. Falei assim, meu Deus do céu. Como que vai ser isso? Pegou o iPad do amigo. Fiquei treinando, treinando, treinando. Fomos fazer a live. A gente ficou uma hora de live. Uma hora e pouca. Cara, não. Aquela live, aquele dia. Meu Deus. Foi uma loucura. A gente tá no... Até hoje a gente tá nessa sala lá. Essa sala a gente tá lá... Tem um ano e meio. Um ano e pouquinho, né? Acho que não tem um ano e meio, não. Não tem um ano e meio. Vai ainda fazer. Um ano e três meses ali, tá. Cara, todo esse tempo, só teve um dia que a sala lá teve obra. E foi o dia da live. Foi o dia da live. A hora da live. Lógico, né? Claro. A hora da live. Pra que simplificar, a gente pode complicar, né? Eu falei, quando eu escutei o cara com martelo, eu falei, não, não. Aí eu fui lá, a gente comprou um lanche, aí eu cheguei no porteiro, falei, irmão, toma um lanche aqui, pô, me ajuda lá. Aí a gente ainda deu um agrado pros caras lá, aí eles seguraram. Aí eles seguraram a live, durou uma hora e pouquinho. A live só acabou porque o barulho da obra voltou, porque as pessoas não saíam da live. Que a gente tinha combinado com o cara até tal hora. A gente ia fazer uma live aqui até tal hora, depois a gente começa a falar. Só que ela ficou rendendo tanto a live, que aí já deu uma hora, a gente nem percebeu aí, encerrou. Começou o barulho, a gente ficou errado. Senão a gente ia ficar. Ia ficar. E aí a gente fez em... A gente fez várias ofertas especiais pra essa live. Chamou, né, o público, chamou as influências pra trazer o público delas. E a gente fez em uma hora, foi... Não, então, aconteceu. Aí a gente fez a live. Aí eu lembro que a gente tinha feito uma promoção de 10 minutos que... Exclusiva. Exclusiva lá. Só pra durar 10 minutos. Que só ia durar 10 minutos e ia ter uma outra promoção. Que ia durar meia-noite. Não tão boa quanto essa de 10 minutos, mas que ia durar até meia-noite. Usa antecipação ali. A gente, só que, como eu falei, a gente não tava esperando realmente nada. Nada, nada assim. Zero expectativa. A gente investiu no todo 10, 10 mil. A gente falou, cara, se vender 40 mil... Tá muito bom. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O que aconteceu? A gente foi... Começamos a live. Quando abriu o site, voltou com o site que a gente tinha derrubado o site. A gente tinha tirado o site do ar, só botou uma página lá pro pessoal entrar em grupo. Nesses 10 minutos o site caiu. Porque tinha muito acesso. Muito acesso. Aí a gente ficou... Aí ela... Ah, o pessoal tá reclamando aqui que o site não carrega, não sei o quê. Como assim? Aí eu entrei lá pra ver e o site caiu. Eu falei, cara, não acredito. Nunca passei por isso. Eu falei, cara... Aí a sorte que eu liguei pra um amigo. Aí esse amigo, rapidinho, ele entrou, aí voltou. Aí eu lembro que na noite, né? Na noite a gente fez... Até meia-noite? Foi 140... Não, foi 100 mil. 100 mil. 100 mil que a gente fez na noite. Só nesses 10 minutos a gente fez 60 mil. 60 mil. E os vão todos lá. O site caindo. O site caindo. O site caindo. O site caindo. Ah, eu acho que caiu, eu quero comprar. E aí foi 100 mil. A live foi... Até menos. Tipo assim, o resultado da live foi 100 mil. 100 mil. E no dia seguinte, né? Continuou. Continuou. Porque a gente continuou com essa promoção até o dia seguinte. Aí, considerando a janela de 24 horas ali, foi em 150. É, quase 200. Quase 200 mil. E aí, a gente passou... Só que a gente não esperava nada. Só que a gente passou três dias seguintes. Só que aí, o que aconteceu? Olha só. Olha a loucura. A gente passou três dias seguintes, a equipe inteira, eu e eu, ele, mas uma pessoa... Não, e assim, a live foi dia 10 de outubro. Isso. A sorte que tinha o feriado 12 de outubro, que a gente passou o feriado inteiro já embalando. A gente mesmo. Não, é, porque assim, os funcionários embalam dia 11. Só que sobrou muito pedido, a gente foi embalar. Aí, eu virei pra ele, o que a gente vai fazer dia 12? Vamos embalar. Vamos embalar. Tanto que depois, o rapaz de Correios, quando foram levar lá, foram... Dois carros lotados. Foram dois carros lotados. De volta. Lotado. Que teve que... E a gente repetiu a live na Black Friday, também foi outro sucesso. Um sucesso incrível. E agora, eu já nem tenho mais vergonha de fazer live. Aí, na Black Friday, a gente falou, cara, vamos fazer a mesma estratégia. Exatamente. Só que aí, na Black Friday... Então, a gente fez isso em outubro. Aí, na Black Friday, a gente foi repetir a mesma estrutura. Só que aconteceu, a gente começou a crescer, a vender muito rápido. E a gente não... O estoque não tinha. Aí, o que aconteceu? A gente... Pô, vamos... Quando tinha passado essa semana, a gente foi comprar a bisnaga. A bisnaga. Falar com o fornecedor. Cara, tô precisando de mais bisnaga aí. Que tá vendendo muito. Aí, ah, só ano que vem. Fechou a produção. Aí, a gente... Cara, quanto que a gente tem aí de estoque? A gente tem... Eu nem lembro. Acho que... Aí, pô, pra quê? Aí... Mas aí, foi uma grande lição. Black Friday, a gente teve que segurar muito a mão. Teve que segurar a venda, porque não tinha estoque. Não ia dar. E aí, foi quando a gente viu, cara, a gente não está se organizando. Segurando a mão, a gente ficou um período de janeiro. Que também é uma época muito boa pra venda. Sem estoque. Ficou sem vender. Mas aí, foi uma grande lição que a gente teve de... E a Rafa, ela puxou a nossa orelha. Vocês estão quebrando estoque? Como assim? Como assim? Tá tendo essa quebra? E aí, a gente viu que a gente ficava muito no operacional. A lição de se organizar, é. E a gente não tinha alguém cuidando dessa parte. Não, calma aí. Tem anos, você tem o estoque. Tem o estoque. Como é que vai ter essa programação de compras aqui? Como que vai ser janeiro? Porque, na verdade, tem que começar a pensar em janeiro? Isso. Já? Agora. Agora. Agora a gente já tá pensando em Black Friday. E agora a gente já sabe... Começou em maio. Exatamente. Então, assim, agora a gente tem essa mentalidade, essa maturidade. Mas na época a gente, assim, era quebra de estoque direto, porque a gente não tinha isso. A gente não sabia quanto é vendendo, sabia previsão. Tanto que na Black Friday a gente fez a mesma estratégia. Também foi o mesmo sucesso. A gente teria um sucesso muito maior. A gente vendeu menos, né? Porque segurou a mão, a gente vendeu foi 100 mil. 100 mil. A gente teria um sucesso muito maior se a gente não tivesse segurado a mão por conta do... Mas, pois, doeu. Doeu. Black Friday, tu não ter produto pra vender... É, eu tenho tido. Espetacular. Tem muita lição aqui. E agora a gente tá nisso. A gente tem que sair do operacional, porque é de nossa mentalidade, viu? Eu agora, por exemplo, até então, a gente não tinha muito bem definido nas funções de cada um. É. A gente meio que se reunia, nós dois, pra fazer tudo. E aí a gente não conseguia fazer tudo. Quem faz tudo, não faz nada. Não faz nada. Quem faz tudo, não faz nada. E a Rafa falava, olha, vocês dois são muito executores. E não dá... Você não tá dando certo, porque vocês têm que sair do operacional. E aí a gente começou desse problema. Falei assim, olha, a gente não consegue planejar as coisas, porque a gente quer fazer tudo. Mas a gente quer fazer tudo juntos. E a gente tem que começar realmente a separar o que é de cada um. Cada um dá um foco. A gente, claro, se reúne, monta até juntos, mas tem que começar a separar. E agora a gente tá tendo assim, eu tô indo pro financeiro, ele tá indo pro marketing. Pra poder crescer. Porque se você não divide... Agora tá ficando bem... Agora tá ficando mais organizado. Bem organizado, é melhor organizado. Começando a contratar pessoas pra realmente... Não por contratar, mas pessoas que vão nos ajudar a sair do operacional, que vai ficar... Pra gente ficar no estratégico. E agora tá sendo esse o nosso desafio. Pra poder crescer... Que é um outro desafio. É o desafio da gestão. Gerenciar. É a gestão. Não é a escala mais. A escala vai continuar, mas a gestão agora tem a camada. E a pessoa faz o que tu quer que seja feito. E aqui você fala muito, né? Que assim, pra você... Você cresce, então você tem que organizar tudo pra crescer de novo. Aí bagunça tudo de novo. Então a gente tá nisso. A gente tá organizando pra crescer novamente. É isso aí. A empresa cresce em sucessivas organizações. Exato. Bagunçou, organiza. Bagunçou, organiza. É isso aí. E a gente tá nessa fase. E as nossas vendedoras adoram você, inclusive. E elas já viram direto. Toda sexta-feira lá durante o programa, né? A aula de... Terça-feira. De terça. Que depois passou pra sexta. Não, foi o contrário. Era sexta. Era sexta, passou pra terça. Terça-feira agora. E elas estavam lá sempre anotando. Adoravam. Vai ter aula do Conrado. Vai ter aula do Conrado. Que legal. Aí quando não tinha, a gente falou, amanhã não vai ter aula do Conrado, não. Elas, poxa, como assim? Aí ficou triste. Só falar pra quem tá escutando a gente aqui, toda terça-feira de manhã, pelo menos enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu dou aula, eu, pessoalmente, dou aula ao vivo, no Zoom, pra todos os times comerciais de todos os clientes desse programa, que hoje a gente tem aí praticamente 600 empresas nesse programa. Ou seja... Ativas, né? Ativas. Exatamente. Ativas. Então, as empresas colocam o time comercial pra ter um treinamento de vendas comigo, terça-feira de manhã, de 8h às 9h30 da manhã, no Zoom, horário de Brasília. É isso aí. E as vendadoras amavam. Amam. Elas sempre gostavam de ver. E a gente aprendeu muito também, né? Durante esse... Todas as aulas de áudio do Outline, a gente via ali todo dia. E a gente tinha que implementar isso, implementar isso. Só que era aquilo. A gente não conseguia implementar tudo o que a gente via. Tudo a gente queria implementar, mas não dá pra implementar tudo ao mesmo tempo. Exato. Que é assim... E aí, não tem como. É isso aí. É isso aí. Porque assim, ano passado... Ano passado, assim, a gente começou em maio. A gente... Pô... Nós dois, a gente é muito... A gente se conhece desde... Desde... Desde 10 anos de idade. Desde 10 anos de idade. A gente é muito de estudar, estudar. E aí, o que acontece? A gente falou, cara... Pra gente evoluir, a gente primeiro tem que estudar. Aí, ano passado, a gente investiu muito em conhecimento. Assim, de maio a novembro do ano passado, a gente investiu muito. Muito... Eu acho que uns... Muito. É, o valor foi... Um valor bem alto, é. Foi uma... Que tipo, na época... É loucura. Quando tu começa a ganhar dinheiro e não tem objetivo com aquele dinheiro, é fazer uma loucura. É comprar um carro, não sei o quê. Mas... Falou, não, cara. Vamos investir no conhecimento, que é o nosso futuro. Pra... Não pensar no curto prazo, pensar no... No longo. No longo prazo. E aí, o que acontece? A gente... Agora, esse ano, a gente era pra ter... A gente tá crescendo bem. Mas... Poderia ter crescido muito mais se a gente tivesse agido rápido na questão de saída operacional. A gente chegou em junho e a gente falou, cara... É... Pô, a gente sabe isso, sabe aquilo. A gente entra num Zoom com uma pessoa, aí... Tem mentoria lá, aí... Pô, a gente sabe daquilo, só que por que a gente não tá aplicando? Aí, a gente... Lá na nossa sala, lá no escritório, tem um vidro lá. Aí, a gente começa a rabiscar. Aí, a gente começou, cara... Beleza. Outline. Falou pra gente... A gente listou tudo. Por que a gente não fez? Por causa disso, por causa daquilo... Operacional. Muito operacional. Tudo. Isso aqui, a gente participou disso aqui. Por que a gente não fez? Operacional. Quando a gente ticou tudo ali, a gente concluiu que, cara... O operacional. Operacional. Não dá, não dá. Agora, pra gente crescer, é isso. Exatamente. É. Vamos resolver isso. É. É. A Rafa morreu. Agora o foco tá sentindo isso. E aí, a gente... E a coisa assim, é que a gente começou... A gente era um casal até então. E aí, do nada, a gente se tornou um casal sócios. É. Né? E aí, 24... Que veio uma camada de complicação a mais. Exatamente. E 24 horas juntos. Antes, no cartel, eu ficava um tempo fora de casa, trabalhando. Aí, tava em casa também na empresa dele. Então, a gente tinha aquela separação. A gente tinha só um casal. Agora, um casal e sócios. E aí, a gente também teve que começar a resolver, né? Pra não prejudicar a empresa, essa relação. Como a gente vai, né? Ajustar isso pra não prejudicar a relação. Quais são as boas práticas que vocês fazem pra não prejudicar a relação? Uma coisa muito engraçada. Uma época, eu tava em terapia, né? E ela falou assim, olha, vocês não podem deixar os problemas da empresa. A empresa entrar dentro de casa. Aí você perguntou aí, como é que faz isso? Exatamente. Me explica. Aí eu falei, olha, eu virei pra minha terapeuta e falei, olha, é a renda, a única renda dos dois. Então, vai entrar em casa. Não tem como entrar. Aí a nossa regra, né? Que ajuda, no nosso caso ajuda, é nada de casa entra na empresa. Mas tudo da empresa entra em casa. Só que agora tu tá mais controlado. Agora tá mais controlado. Agora tá entrando tanto na casa. Mas, assim, até então era assim... Não, assim, a empresa pode entrar em casa. Pode entrar em casa. Mas os problemas de casa não podem entrar na empresa. A gente já tá se matando em casa. Os dois brigados, ninguém se fala por conta de algo pessoal. Mas passou da porta da empresa, oi, tudo bem. E aí, Natânia? Tão se conversando, falando normalmente. Nem amor, é. E aí, Natânia? É. E agora, e aí, em casa, entrava muito, né? O escritório entrava muito, o trabalho de casa. O trabalho entrava muito em casa. Mas agora a gente tá começando a conseguir... Acho que sair mais do operacional, a gente já comecei a ter um tempo mais de qualidade. A conseguir separar e estabilizar. Mas é exatamente isso. Acho que a gente vai aprendendo a dosar. Isso. Aprendendo o que tem que entrar em casa. Porque algumas coisas tem que entrar e pronto, acabou. Tem que discutir. Tem que continuar discutindo. E outras não precisam. Pode ficar pra manhã de manhã. Mas isso vem com a maturidade. Vem com entender qual é o tamanho de cada problema. Não é todo problema que é grande. A gente tá começando a fazer essa divisão melhor, né? Só que, realmente, nada, nada, nada de nosso pessoal atrapalha a empresa. Não pode. Isso aqui é inadmissível. Na regra, a gente teve cláudia de início. Que legal. Parabéns. Porque não dá. Muito bom. Muito bom mesmo. Cara, que jornada linda. E agora os metas é crescer mais ainda. A gente sabe que foi pra ter muito pra crescer. Vai ter muitos produtos pra ser lançados, né? Ainda esse ano e ano que vem. Ah, então, aí a gente, com essa questão das lives, a gente validou uma estrutura de vendas ali que é validada. Que dá super certo. Tanto que o nosso plano agora pro ano que vem, a gente falou, cara, por que a gente não faz uma live todo mês? Porque, assim, a primeira a gente fez lançando o produto. Aí depois a gente aproveitou a oportunidade da Black Friday pra esquentar a galera na hora ali e vai. Mas agora o nosso plano pro ano que vem, em 2004, é não já de janeiro, mas vai ser praticamente tudo mês a gente vai lançar um produto. Aumentar bem a nossa esteira de produtos. Que legal. Mas todo mês tem a live lançando aquele produto do mês ali. E a gente tem uma base de cliente bem grande pra poder... Que ela dá um... É, que ela dá uma força. É, a gente tem uma base de cliente muito grande que gosta do produto, que já é validado, que não vive sem. Então a gente já tem aquela base pra vender, né? Um produto novo. Que não vive sem. Ou seja, é um produto de alta recorrência. Exato. Porque a mulher, ela não deixa de ter. Não deixa. Ela continua tendo, mas tratando sempre. Não tem cura, não tem... É algo que a mulher vive pra vida. Mas ela tem controle. Ela tem como controlar e não sofrer com aquilo. É como se fosse uma acne. É uma acne. Igual espinha. A mulher pode ter acne em qualquer momento da vida. Acontece. Mas se ela cuidar ali, passar os produtos certos, fazer aquele skincare diário, ela consegue não... Mulher não deixa de cuidar da pele. Por que você não deixa de cuidar da pele? Dá tudo errado. Altíssima recorrência, mas nem tanto. É. A gente tem um problema de recorrência. Porque o problema da recorrência é o seguinte. O kit que a gente mais vende, ele dura 90 dias. A gente... É o kit que... A gente coloca lá o desafio 90 dias. E se você não tiver o resultado, a gente realmente devolve o dinheiro. Só que as pessoas têm resultado nesses 90 dias, que foi o que a gente fez os testes. É o período que precisa pra pessoa ver aquele problema ser resolvido. E é o que acontece. A pessoa resolveu o problema dela, não compra mais. Às vezes é tão bom. Aí, tipo, o produto é tão bom... Que ela não precisa mais. Tem casos de mulher que não tem realmente... Não volta mais o problema. É maravilhoso. Não volta mais. Não volta mais o problema. Ela volta aí, aí ela compra às vezes um ou outro, só pra deixar fazer uma manutenção de vez em quando. E aí a gente vai aumentar a esteira pra isso. Ah, já resolveu esse problema? Agora tem esse problema aqui. Legal. Tem um... Isso aí me lembra muito um artigo que eu li sobre a GoPro. Aquela camerazinha. A GoPro, ela é tão boa que tem gente que comprou a GoPro versão 1 há 10 anos atrás. E a GoPro funciona. Está ótima. Está ali. Então, a GoPro, ela poderia ter mais recorrência, mas não tem. Mas o valor da marca é absurdo. Tanto que eu falo GoPro aqui, todo mundo conhece. Então, a questão é o valor da marca e o caixa que a marca que te dá. Uma marca com muito valor te dá muito caixa, mas ao mesmo tempo ela também te dá muito valor. E não seriamente uma marca que dá muito caixa é uma marca forte. Então, vocês têm um cenário muito bom, que é a marca é forte porque o produto é muito bom. As pessoas falam bem do produto. A gente já teve, foram dois mentores individuais contigo que sempre falam isso. E aí, quem é que vai comprar você? Vocês já estão preparados para ser comprados? Aí, na primeira vez que você falou isso para mim, eu falei, que maluco? Comprado? Quem vai comprar, gente? Aí, eu falei, não vai que eu quero ter uma composta do grupo Boticário. Só que aí, na outra vez que você reforçou isso, eu falei, cara, vamos nos estruturar, quem sabe aí, 2006, 27, lá para frente. E o ponto é o seguinte, vocês têm que conhecer pessoalmente a pessoa que vai comprar vocês. Guarda isso. É, isso é verdade. Então, para isso... Para conseguir, para a gente saber que o produto vai continuar... Não, não, é o contrário. Não é assim, vocês vão conhecer depois da pessoa comprar, não. Vocês vão conhecer a pessoa antes de elas comprarem vocês. Então, imagina que... Porque empresa para ser comprada tem um monte, tem um monte. Então, imagina, por exemplo, um grupo Boticário que a gente falou. O grupo Boticário, ele deve ter uma lista lá de 300 mil possibilidades para serem adquiridas. Só que, qual é a possibilidade que passa na frente? O conhecimento pessoal. Então, o que eu faria se fosse vocês? Eu já começaria a frequentar os lugares que os futuros compradores frequentam. Porque daí eles vão conhecer vocês, vão conhecer a história da marca, vão conhecer a qualidade do produto. E dali é que vai se encaminhando para uma compra da empresa. Não é simplesmente, tipo, classificados. Alguém vai lá e escolhe uma empresa. Não, é relacionamento pessoal isso. Então, onde que estão as pessoas? Onde que as pessoas que vão comprar vocês, que podem comprar vocês, estão? Lá vocês têm que estar também. A gente tem até um mentor aí que está ajudando muito a gente... Tem vários mentores que a gente fala, né? Graças a Deus. Isso aí. Que é o Robson Galvão. Sim, o grande Robson. Ele, nessa questão, ele está ajudando a gente nessa parte aí. Ele tem os contatos lá. E a gente tem... Agora a gente começou a ter esse pensamento, né? Por exemplo, a empresa, para ser vendida um dia, não pode depender da gente. Isso aí. E aí vendo também as aulas lá da Renata sobre finanças, a empresa para ser vendida um dia, a gente tem que estar organizadinha ali financeiramente, bonitinho. Então, eu gosto de começar esse trabalho. Depois de várias puxões de organização, várias puxões de orelha. E provavelmente, primeira coisa, ver quem são os maiores players. Os três, quatro maiores. Grandes, caras enormes. Por exemplo, o Apolinário. O Apolinário é um player muito grande, de varejo, tem distribuição forte. Imagina uma Folipró vendendo na Polishop. Ele olha para isso e fala, cara, eu vou fazer muito dinheiro com isso. E aí você vai criar uma estratégia para chegar em um Apolinário da vida. É, a gente tem... Uma e-estratégia. Exatamente. Você vai criar uma e-estratégia. A gente tem mentoria, não com ele, mas a gente tem com o Caíto Maia. Isso, legal. O Caíto também. É, ele fala bastante sobre essa parte. A gente contou nossa história para ele, falou da empresa e ele ficou doido. E é uma coisa que a gente viu também que assim... Só que essa questão, né? Essa questão de estrutura. Organização, estruturação da empresa. Beleza. Você sabe que quando uma empresa vai ser comprada ou precisa receber aporte, de cada dez empresas que são estudadas para ser compradas, só uma passa. O resto fica tudo na du diligência. Ou porque o financeiro não está organizado, ou porque a operação está uma bagunça, os números não batem. Mistura de pessoa física com pessoa jurídica. E essa página é importante. Essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica aconteceu com a gente por um tempo, mas atrapalhava. Uma coisa muito importante no início, que nos ajudou muito, foi que assim, eu não tinha um... A gente não pegou um real da empresa no início. É, que assim, a gente fez acordos. Tudo era 100% investido na empresa. Eu tinha meu salário no quartel, ele tinha o dinheiro dele ainda guardado na antiga empresa. A gente não tirava por obra nenhum. E aí a empresa cresceu, que cresceu no início, porque tudo foi 100% reinvestido. Então, a gente não foi construir uma empresa com a intenção de, ah, eu já vou começar a ganhar dinheiro daqui, ficar rico em um mês, dois meses. Fazer a empresa de banco. Ela foi crescendo sozinha. Até hoje, por exemplo, a gente, desde que começamos, até hoje a gente mora no mesmo lugar. É. O carro, o carro, eu tinha um carro, eu vendi e aluguei. Aluguei, porque eu fiz umas contas lá, eu vi que valia muito mais a pena eu alugar um carro do que eu ter um carro próprio. É, eu fiz um plano anual lá, que é muito melhor eu ter o alugado aquele carro do que eu ter um carro na garagem que está o dinheiro ali. Enquanto aquele dinheiro ali poderia ser... Ser reinvestido. Ser reinvestido, ser marketing, ser... Quando a gente chegou no segundo escritório, eu saí do quartel, a gente começou, agora vamos tirar pro labor. E já tinha mais de uma de empresa, a empresa já estava... Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Estou muito, muito empatado com a história de vocês. Foi linda a história. Várias lições, várias reviravoltas, estudo. Tem muita coisa que, se a pessoa que está escutando a gente souber extrair as lições da história de vocês, cara, pode aumentar bastante a probabilidade de sucesso. Tomara, tomara. Tomara. Como que a gente vai chamar esse podcast? Eita, e aí? Do zero aos 300 mil. Do zero é muito... Zero? Ah, tem fato que os dois já foram militar. Vai ser família empreendedora? Não, acho que eu sei, já teve. Casal, 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 casal de ex-militares. Olha, casal de ex-militares. Do zero aos 300 mil em dois anos. Com... É, do zero aos 300 mil em dois anos. Porque eu acho muito... É, vendedor de curso aí. É afelativa. Bom, mas não é que é título do podcast. Não, tudo bem que realmente aconteceu. Criando um negócio assertivo, criando um negócio de sucesso, porque ele teve que fazer pesquisa, criar produto, construir o produto. Os dois de uma carreira, largaram uma carreira segura. Ó, já sei. Casal de ex-militares que criaram, fundaram uma marca de cosméticos. Não, tem que ser curto. É o título do podcast. Como criar uma empresa de sucesso do zero? É, também é uma versão. Legal? Eu gosto. Como criar uma empresa de sucesso... Uma marca própria de cosméticos. Uma marca própria de sucesso. Não, vai, 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 vai. Vai entrar muito na marca gigante. É, é uma empresa de sucesso do zero. Gosto. Gosto. Tá bom, é isso aí. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Muito bom. Muito bom. Copo Samurai. Muito bom, muito bom. É isso. Muito bom. Copo Samurai, isso aí. Excelente. Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns pela jornada de vocês. Muito bonita. Muito bonitamente. Obrigada, obrigada. Se Deus quiser, no que vem, a gente vem e conta uma história melhor ainda. Eu tenho certeza. Porque vai ter gente escutando esse podcast aqui que vai querer investir na empresa, porque antes de ser comprado, vocês são investidos. Alguém entra lá, bota uma grana, aumenta muito o negócio e aí uma outra pessoa compra por 20 vezes, 40 vezes mais do que compraria antes do investimento. Então, tem investidor e depois é que tem a compra, de fato, de um pedaço da empresa ou a empresa inteira por um comprador estratégico, que é alguém que já está na indústria e tal, já tem distribuição e tal. É que a gente falou que vender é mais para frente, que a gente está muito barato. A gente está barato, está barato. Está barato demais. Mas a gente já está com esse pensamento para longo prazo. Hoje e para no futuro. Mas deixa eu só, para a gente finalizar, essa questão de ainda estar muito barato. Pensa que um comprador faz com que os teus 10, 20 anos de lucro para frente aconteça hoje e para vocês chegarem lá muito mais rápido. Exato. Isso aí é em curto tempo. Eu também pensava assim e aí numa conversa com o próprio Flávio Augusto, ele falou isso e isso faz todo sentido isso. Excelente. Então, finalizando aqui o nosso podcast. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.